A número regimental declara aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Participação Popular da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas aqui presentes façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Obrigada. 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 A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de criação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental materna, com ações de conscientização, incentivo e cuidado, especialmente no período gestacional e pós-parto, bem como em prol da maternidade atípica, relativa às mães cujos filhos apresentam padrão atípico de desenvolvimento em razão de alguma deficiência. Requerimento este, em favor, é a pedido da deputada Lohana, a qual nós temos a alegria de termos aqui na nossa comissão hoje, juntamente com o deputado doutor Jean, com o deputado Leleco Pimentel, e que nós sabemos, Lohana, eu, particularmente, que vivenciei uma situação de uma irmã, também uma mãe, uma irmã, uma mãe, que também passou por situações de bastante amparo familiar, de bastante amparo psicossocial, e que até hoje ela carrega consigo uma bênção de Deus, uma criança maravilhosa, a Duda, e que a gente entende um pouco como é que é a vida dessas mães guerreiras que têm o dom de gerir um filho e mais ainda de gerar um filho, gerar um filho e mais ainda acompanhar diariamente com amor, com carinho, o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, parabéns, deputada Lohana, pela promoção da audiência. Eu vou pedir alguns minutos, vou pedir alguns minutos para poder dar início à audiência, no tempo que compõe aqui o auditório, compõe aqui também a mesa, enquanto isso, nós vamos dar seguimento a alguns requerimentos da comissão para poder depois dedicarmos exclusivamente para a audiência. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento em comissão de número 910, barra 2023, de autoria do deputado Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, Andréa de Jesus, deputada Macaia Evaristo e deputado Ricardo Campos. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, as deputadas e os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas ao presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão com a comissão de assuntos municipais e regionalização que teve por finalidade debater a proposta de alteração do plano diretor do município de Belo Horizonte e seus possíveis impactos para a região metropolitana para conhecimento sala de comissões sala das comissões 30 de março de 2023 em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado eu vou permitir o deputado Deleco para a leitura de alguns requerimentos uma vez que também tem a sua autoria até mesmo para explanação de alguma argumentação nossa saudação de bom dia aos deputados deputada Lohana em especial as mães aqui com estas camisas também que carregam para o lado de fora mas as insígnias desse amor estão dentro do peito não é isso? sejam bem vindas requerimento em comissão 911 de 2023 que requer seja encaminhada a procuradoria geral do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis para garantir o processo de discussão democrática exigida pelo estatuto da cidade na alteração do plano diretor do município de Belo Horizonte em votação os deputados que se encontram os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão número 912 barra 2023 requer que seja encaminhada ao prefeito de Belo Horizonte pedido de informação sobre estudos que embasam a proposta de redução do valor de autorga onerosa trazido no bojo do projeto de lei número 508 de 2023 encaminhado pelo poder executivo municipal Câmara Municipal de Belo Horizonte em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 913 de 2023 requer que seja encaminhada ao diretor-geral da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte pedido de informação sobre envolvimento das entidades nas discussões do projeto de lei número 508 de 2023 que altera o plano diretor de Belo Horizonte considerando que o estatuto da metrópole do artigo 10º parágrafo 3º exige que os planos diretores de municípios integrantes das regiões metropolitanas sejam compatibilizados com o plano diretor de desenvolvimento urbano integrado em votação os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento de número 914 barra 2023 requer que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido informações sobre a quantidade de potencial construtivo adicional o PCA e seus valores utilizados em projetos protocolados durante a vigência do plano diretor lei 11.181 de 2019 até o fim de seu período de transição ou seja protocolos abertos até o dia 4 de fevereiro de 2023 incluindo projetos já aprovados e protocolos abertos em votação o requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado quero compartilhar aqui também com o nobre deputado doutor Jean a leitura de alguns requerimentos de autoria coletiva do bloco democracia e luta e também do nobre deputado parabéns presidente excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular as deputadas e os deputados que isso subscreve requeram de vossa excelência no ser do artigo 122 parágrafo 3 do regimento interno que seja realizado debate público sobre a reinstalação da frente parlamentar em defesa da agroecologia agricultura familiar soberania e segurança alimentar e nutricional que tem por objetivo somar esforço na defesa dos direitos consagrados na constituição federal de 1988 nas legislações infraconstitucionais e em diálogo com as instituições da sociedade civil contribuir na construção de caminhos em defesa de políticas públicas para as temáticas objeto dessa frente parlamentar agroecologia agricultura familiar e soberania e segurança alimentar e nutricional em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado se ele disse ao presidente da comissão de participação popular os deputados e os deputados que a esse subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 parágrafo 5 do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater a pedido do fórum de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no estado no dia 18 de maio dia nacional de combate a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes o senhor presidente é de nossa autoria esse requerimento assinado também pela companheira Ana Paula e a companheira Macaé eu já aproveito aqui com certeza os companheiros irão aprovar todo ano nós fazemos essa audiência já aproveito e convido as mães para estar aqui presente neste dia também em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado passa agora a presidência para o companheiro deputado deleco para a leitura de requerimento de sua autoria sua palavra desculpa deixe o link só para eu fazer rapidamente já que você me permitiu seu presidente deputado Ricardo Campos deputado doutor Jean Freire deputado Lohana nós tivemos conhecimento que há um processo de desmonte da companhia de saneamento a copasa em curso é claro que se soma ao grande banquete que deseja fazer o Salim matar eu estou repetindo aqui que agora nós criamos uma insígnia também doutor Jean Zema é de matar porque nós vimos aqui ser desmontado todo um processo de uma instituição que possui mais de 80 anos que é a Fundação Caio Martins a Fucam nós vimos aqui dentro desta casa todo o projeto de reforma administrativa desmontando a Coab levando os terrenos todos os terrenos vocacionados para construção de moradia para quem não tem teto colocados para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nós vimos a CEMIG que teve um lucro no último trimestre de 283 milhões de reais isso distribuído para os seus acionistas sendo desmontado não levando nenhuma extensão de rede e agora a gente se depara com a nossa companhia de saneamento de Minas Gerais a Copasa comunicando ao mercado veiculado pela sua diretoria financeira de relações com investidores que decidiu-se pela desfiliação da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento eu vou repetir para a gente poder pensar a Copasa comunicou o seu desligamento da Associação Brasileira de Empresas Estatais de Saneamento a AESB e pasmem comunicou que agora fará parte da Associação Brasileira daqueles que tem como lucro o saneamento ora para quem sabe ler neste caso os nossos pingos d'água não são letra são cifrões é o roubo então deputado Ricardo Campos deputados que estão aqui conosco também nesta mesa esta denúncia da gravidade como o Zema vem vendendo o nosso patrimônio agora o patrimônio da soberania porque sem água não há segurança alimentar sem água não há como tomar banho não sei se vocês tomaram banho hoje mas o banho tem preço não é agora o que não tem preço é a vida porque a água não é só uma pequena parte da nossa vida durante o dia ela é exatamente a composição do seu corpo a vida só existe porque a água e numa filosofia talvez aqui é um pouco mais simplória a água é tudo a água é tudo nós não podemos então permitir que o governador Zema nos tire essa soberania e o direito de viver portanto o requerimento de comissão de número 10.000 ou 10.27 de 2023 requer que seja realizada audiência pública para debater em conjunto com a comissão de assuntos municipais fiscalização financeira e orçamentária a situação da companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa frente a comunicação ao mercado vinculada pela veiculada perdão pela sua diretoria financeira e de relações com investidores de que decidiu-se por sua desfiliação da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento e que irá pleitear sua participação junto à Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviço Público de Água e Esgoto a Abcon Sindicom deputado eu faço a defesa de que esse requerimento não só seja pelo senhor colocado em aprovação mas que a gente dê prioridade nesse debate conforme temos tratado com o presidente também Marquinhos Lemos para que a gente tenha um planejamento imediato das nossas audiências públicas obrigado em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado por último aqui requerimento em comissão número 915 2023 de autoria do deputado Leleco Pimentel Bela Gonçalves Cristiano Silveira Andréa de Jesus Macaé Varisto e Ricardo Campos excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular as deputadas e os deputados que isso subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 3 a linha A do regimento interno que seja encaminhada a Câmara Municipal de Belo Horizonte pedir de providências para que não aprove a alteração dos critérios de outorga onerosa do direito de construir do plano diretor de Belo Horizonte sem a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade conforme determina o artigo 39 parágrafo 4 inciso 1 da lei federal 10.257 barra 2021 o estatuto da cidade assim como determina o artigo 24 da lei orgânica do município de Belo Horizonte sala das comissões 30 de março de 2023 em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado eu passo eu passo agora que a eu passo aqui agora a presidência para o deputado doutor Jean para que nós possamos apresentar alguns requerimentos em comissão a princípio também de nossa autoria muito obrigado deputado Ricardo excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que é subserva requer do excelência nos termos do artigo 103 para terceira linha A do regimento interno que seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais semig pedido de providência para que seja agilizado o atendimento aos pedidos de ligação à rede elétrica das micro usinas solares fotovoltaicas instaladas pelos produtores rurais em suas propriedades no nordeste e norte de Minas sendo que a maioria delas foram adquiridas por meio de financiamento bancário e como há relatos de atraso de mais de um ano nessas ligações os prejuízos causados são inúmeros como a concomitância das parcelas do financiamento com o pagamento da energia elétrica consumida em votação requerimentos deputados que aprovam permanecer como estão aprovado pela ordem senhor presidente foi bem colocado aqui pelo deputado Leleco a situação que nós vivemos com relação a Copasa a companhia de abastecimento de Minas Gerais que é um patrimônio dos mineiros e que nós observamos que há anos o atual governo tem feito com que a população caia em descrédito com a empresa em função da falta de investimento da Copasa para que ela possa tentar ser privatizada a mesma coisa está ocorrendo com a CEMIG a CEMIG que também é um patrimônio de nós mineiros tem deixado de atender centenas de demandas de empreendedores de trabalhadores rurais e produtores rurais que tem feito investimentos na energia fotovoltaica eles tem feito os investimentos através de financiamento dos bancos Banco do Nordeste Caixa Econômica Federal Banco do Brasil e tem buscado linhas de financiamento para poder gerar uma energia limpa que é a energia fotovoltaica e também ampliar suas produtividades seus mercados produtores gerando emprego e renda mas eles esbarram na burocracia da CEMIG tem agricultores que tem mais de um ano que tem processo de ligação das suas micro usinas de energia fotovoltaica que a CEMIG nem sequer dá resposta e aí a culpa é da CEMIG? não a culpa é do governo do estado que não prioriza o governo do estado quer fazer com que nós mineiros caiamos em descrédito com a CEMIG que nós queiramos que a CEMIG seja privatizada para ele ser vendida a preço de banana para os seus amigos e aí nós não podemos deixar então nós queremos promover aqui uma audiência pública deputado Leleco para discutirmos o por qual o motivo por qual o problema da morosidade da CEMIG em contratar os serviços e fazer essas interligações de energias de usinas fotovoltaicas uma vez que o lucro da empresa tem sido anual na casa dos 2 bilhões de reais então dinheiro para investir em manutenção em serviços tem não tem sido priorizado e aí doutor Jean essa comissão aqui é a comissão do povo porque nós temos propostos audiências desse tipo em outras comissões e elas nem sequer têm sido levadas a debate então a população mineira tem que saber que a participação popular não omitirá nenhum debate nenhuma proposta que seja para beneficiar o povo por isso o nosso pedido aqui dessa audiência pública tão importante com o qual agradeço o apoio devolvo a presidência ao deputado Ricardo Campos obrigado deputado doutor Jean doutor deputado Leleco nós suspenderemos o trabalho por alguns minutos para a recomposição do coro para a audiência pública e também uma vez que estão chegando aí diversos convidados que serão de extrema importância na participação do debate voltaremos em seguida e para mim Lohana é uma honra passar essa presidência para a vossa excelência que faz um pedido de um tema tão importante para debater nessa casa eu sou médico estou deputado sou médico acompanho muita gestação então para mim é um tema de fundamental importância estar debatendo aqui hoje meu assessor já chegou aqui e falou que eu tenho que participar de uma reunião dez e meia eu já falei para ele que eu prefiro ficar aqui e a outra reunião a gente dá um jeito de sair ali fora pelo celular só dá um aluno pessoal então com imensa satisfação eu passo a presidência para a presidenta Lohana obrigada obrigada doutor Jean bom dia gente que alegria essa essa casa cheia de mães e de mulheres de luta de famílias de luta de pessoas que entendem a importância da gente discutir a saúde mental materna fazendo os recortes que a gente precisa fazer porque nós estamos aqui num ambiente que reconhece eu acredito que a maior parte das pessoas pelo menos reconhece a importância do feminismo interseccional de nós sabermos que os desafios que as mães negras passam são diferentes do que os que as mães brancas passam os desafios das mães atípicas são diferentes dos desafios das outras mães então é muito importante porque hoje aqui é um lugar para que a gente possa discutir tudo isso coletivamente escutar e construir juntas eu acho que vai ser uma manhã de muito aprendizado pelo menos para mim eu tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado eu quero agradecer o deputado Marquinhos Lemos Marquinhos Lemos deputado Ricardo Campos doutor Jean Elis Mar Prado Leleco Pimentel que são os membros efetivos dessa comissão e especialmente deputado Leleco Ricardo e doutor Jean que estão aqui hoje para participar desse momento de escuta porque discutir saúde mental materna não é um assunto só de mulher não é um assunto de todos nós é um assunto que a sociedade tem que fazer então é muito importante ter eles aqui abrirem um espaço da comissão de participação popular que eu não integro eu estou na comissão de educação e na comissão de cultura e abrir as portas para que essa discussão tão importante aconteça eu queria chamar para compor a mesa a Gabriela Sintra Januário que é a diretora da diretoria de ações temáticas e estratégicas da subsecretaria de políticas de atenção à saúde ela está representando o secretário de saúde Fábio Baqueretti queria chamar também a Mayra Cristina Fernandes que é coordenadora estadual de política para mulheres da CEDESI a Ana Lúcia já está aqui com a gente compondo a mesa vamos aplaudir a presença dela também queria convidar também a vereadora da Miris Rinali Oliveira Pinto vereadora da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette queria convidar como é que a gente está de parte queria convidar a Juliana Jone Parada psiquiatra membro do movimento Maio Furtacor de Belo Horizonte convidar também a Rafaela Cristina Justino Nonato dos Santos presidente presidente da Associação Mães Unidas pela Pessoa com Deficiência só tem mulher de luta aqui hoje convidar a Gabriela Bernardes Batista assistente social do movimento Empurra Essa Causa Ah, ela está virtualmente bem-vinda Gabriela convidar a convidar a Apoliana Mara dos Santos que é da presidente da APAMAC Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Martinho Campos convidar também a Maria Helena Ana de Azevedo com sobrenome chique Roscoe psiquiatra mãe de gêmeos autistas convidar também a Amabilia Garcia dos Santos psicóloga e coordenadora da comunicação da campanha Maio Furtacor Elas estão chegando e vão sendo chamadas para a mesa gente queria convidar Scarlett Neves Canto presidente fundadora do Centro Especializado Unidos pelo Autismo ONG Céu Azul Ana Laura não chegou Ana Laura e a Thaís também gostaria de registrar a presença da vereadora Raiane Bárbara da Silva da Câmara Municipal de Rio Acima vice-presidente da Câmara da Denise Martins Ferreira que é representante da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais da Nicole de Amorim Braga Cristino que é idealizadora do Maio Furtacor e participa remotamente e da Patrícia Cristina Piper outro sobrenome chique Piper Aiki idealizadora do Maio Furtacor também está remoto também quero convidar Ana Laura Lopes de Azevedo que é gerente institucional da APAI de Divinópolis para compor a mesa aqui com a gente registrar a presença também do deputado professor Clayton nosso presidente da Comissão de Cultura tá bom a gente tem que se dividir gente é muita discussão importante acontecendo ao mesmo tempo pessoal eu só queria fazer um pequeno uma pequena consideração inicial sobre a nossa audiência de hoje e começar dizendo que de forma alguma quem está aqui é alguém que se apropria da pauta eu digo isso porque eu ainda não sou mãe sou uma mulher recém-casada e que ainda não é mãe mas eu preciso dizer para vocês e eu quero fazer um elogio especial para a Amabili que está coordenando a comunicação da campanha porque a comunicação da campanha Maio Furta Cor é uma comunicação que tem que fazer qualquer mulher ficar de ouvido em pé qualquer mulher ficar de cabelo em pé ficar atenta e falar assim Jesus amado eu não posso esperar eu ser mãe para eu entrar nessa luta não então é por isso que a gente se soma a essa luta e que quando eu fui provocada e a justiça precisa ser feita quem me apresentou a campanha Maio Furta Cor foi a vereadora da Amiris de Lafayette que me apresentou a luta que me apresentou a campanha e que falou eu preciso que você se some a essa luta quando você estiver na assembleia e ela usou a palavra quando sem eu estar eleita porque ela acreditava que a gente ia conseguir são mulheres que acreditam normalmente em mulheres e quando ela me mandou os primeiros materiais da campanha eu falei assim Jesus amado quando eu quiser ser mãe quando essa graça essa alegria essa bênção acontecer na minha vida a gente precisa ter trabalhado para que as mães de daqui 10 anos não passem as dificuldades que as mães de hoje passam que as mães de 30 anos atrás passaram e lutaram e se mobilizaram e conquistaram para que hoje fosse um pouco melhor mas ainda tem muito para conquistar e os números falam por nós a campanha traz números que me deixaram assustada por exemplo que uma a cada quatro mulheres sofre violência obstétrica que uma a cada duas mulheres perde o trabalho após ser mãe então é muito interessante isso porque a gente percebe que o mercado de trabalho construído da forma que é construído hoje ele exige que as mães criem os filhos como se não trabalhassem mas que trabalhem como se não tivessem filhos então isso não para de pé é uma conta que no fim não tem como dar certo vai dar errado e a gente tem as consequências mulheres sofrendo cada dia mais de sofrimentos mentais diversos doenças psiquiátricas diversas e com uma rede de apoio que fica fragilizada e que normalmente sejamos justas é composta por outras mulheres então a gente precisa reconstruir a nossa relação com o mundo a nossa relação com o mercado de trabalho garantindo os recortes e atenção específica as mães atípicas garantindo os recortes e atenção específica as mães que estão em situação de vulnerabilidade as mães negras as mães LGBTQIA+, porque saúde mental materna importa e a gente está aqui hoje para dizer dentro da Casa do Povo de Minas Gerais dentro da Assembleia de Minas com o quórum representativo de deputados e deputadas de luta que a gente não aguenta mais e que ou políticas públicas serão feitas nesse estado ou essa conta que não fecha vai estourar para todo mundo porque no fim das contas essa pergunta ainda não tem resposta quem cuida de quem cuida a gente precisa responder isso e eu acredito que vai ser com política pública então por isso nós protocolamos dois projetos de lei construídos coletivamente várias de vocês ajudaram a construir esses projetos o 275 que dispõe sobre o Maio Furtacor e a importância das campanhas de conscientização e quem acha que campanha de conscientização não importa é porque nunca viveu um outubro rosa direito porque importa sim e muda paradigma sim e o 273 que fala especificamente sobre a maternidade atípica então eu já falei demais já falei muito mais do que eu planejava falar porque hoje é uma manhã para a gente escutar então eu quero convidar eu sugiro que a gente deixe as representantes do governo para falar por último porque acho e entendo que é importante que a gente escute primeiro a comunidade escute as associações escute as mulheres que estão aqui todo mundo está de acordo com isso e aí depois a gente escuta os representantes do governo para saber o que nós temos de resposta e o que nós temos de proposição para falar um pouquinho sobre a história com o movimento Maio Furtacor e as perspectivas de trabalho que a gente tem eu queria convidar a vereadora da Amiris Rinali Oliveira Pinto da Câmara Municipal de Lafayette para fazer o uso da palavra fica à vontade da Amiris a casa é sua bom dia deputada Lohana todos que compõem a mesa todos os deputados aqui presentes todos os representantes também uma grande amiga Maíra da da CEDESI e principalmente todas as mães aqui primeiro Maio Furtacor maternidade atípica todas as lutas de entidades que estão representadas aqui hoje nos diz muito sobre uma necessidade como a própria deputada Lohana mencionou e deputada que honra termos a senhora representando as mulheres nessa assembleia a senhora nos traz esperança de mundo melhor e quando a gente acredita numa sociedade mais justa mais pacífica igualitária a gente vê a imagem da senhora então para nós toda essa assembleia aqui constituída e obviamente ninguém consegue fazer nada sozinho e por isso também a presença de todos os deputados aqui que a senhora reforçou de uma maneira muito específica muito própria não adianta a gente falar sobre a maternidade se os homens não estiverem envolvidos para dividir de fato essa maternidade então é um contexto que a gente percebe mais do que depressa a necessidade de a gente implementar essas políticas públicas de a gente discutir essas políticas públicas porque da mesma forma que a senhora também não é mãe eu também não sou mãe mas a Audrey Lorde fala exatamente isso a luta das correntes das outras também tem que ser as minhas não necessariamente dessa mesma talvez a Mayra iria conseguir me falar de cor e saltear da frase mas a luta de cada mulher aqui ainda que as correntes dela não sejam as minhas a gente também precisa de estar lutando de maneira conjunta e a gente unir essa força a gente reconhecer enquanto mulher e enquanto mulher mãe enquanto mulher negra enquanto mulher LGBTQIA mais e todas as outras vertentes que nós temos de pluralidade das mulheres a gente percebe que unidas a gente se fortalece numa corrente muito positiva de sociedade então mais do que eu mencionar aqui eu acredito que nós estamos aqui mais para aprender e aprender a construir essa sociedade de uma maneira melhor então eu me sinto muito honrada muito grata por ter os senhores como representantes na Assembleia Legislativa fiquei muito emocionada quando a Lohana prontamente se abriu para a gente trazer esse projeto quem nos trouxe aí a Lohana fala a vereadora da Miris nos trouxe para a Assembleia mas em Lafayette quem nos trouxe o Maio Furtacor foi a psicóloga Lília quem nos trouxe a maternidade atípica quem nos trouxe a maternidade atípica hoje a Rafaela representando a AMUPID que é a Associação de Mães Unidas pela Deficiência e temos todas as mães aqui e política é exatamente isso a gente não pensa sozinho a gente está aqui como um instrumento de voz da população e a gente tem que fazer valer esse instrumento então a gente a partir das nossas perspectivas tanto municipais estaduais e em âmbitos federais a gente faz valer a voz da população porque é por ela que nós estamos aqui lutando é por ela que nós estamos buscando políticas públicas e por ela não afastada de nós porque nós também somos população então nós queremos é de fato construir esse ambiente um lugar melhor e eu fico muito satisfeita de termos várias representatividades aqui trouxemos as de Lafayette tem as de Divinópolis tem todas as representações Uberlândia Martinho Campos veja bem cidades que estão representando hoje Minas Gerais olha a responsabilidade que nós hoje temos de discutir um tema tão importante afeto a todas nós a deputada mencionou dados e eu acredito que as campanhas aqui tanto do maio quanto da maternidade atípica vão conseguir exemplificar melhor esses dados mas a gente não pode se esquecer que esses números são pessoas são mães cansadas são famílias exaustas e que isso precisa de ser tratado com política pública então muito obrigada pela oportunidade deputada reforço a admiração que eu tenho pela senhora todo o contexto que a senhora nos traz enquanto representatividade feminina na política nos fortalece na luta obrigada por essa oportunidade eu desejo que essa audiência pública saia com bastantes proposições positivas para a nossa sociedade obrigada obrigada Damiris muito bom te ouvir e trazer um pouquinho dessa história porque tudo tem uma conexão você me traz movimento alguém te trouxe movimento a Lilia então como que isso é importante essa rede de mulheres articuladas trabalhando pela coletividade eu queria convidar a Juliana Jone Parada que é psiquiatra membro do movimento Maio Furtacor de Belo Horizonte para suas considerações fica à vontade Juliana só falar bom dia bom dia deputados bom dia a todos apoiadores e presentes eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui estou aqui de corpo e alma coração só para vocês me conhecerem brevemente eu sou psiquiatra e atuo na psiquiatria já tem mais de 20 anos e já passei por vários dispositivos de saúde pública do SUS de várias complexidades nível primário secundário terciário e já participei de capacitações de equipes em diversos temas sou coautora de capítulos de livros e sou bem engajada com questões de saúde pública também e sobretudo com a questão da saúde mental materna que me pegou tem uns sete anos talvez não venha ao caso contar o contexto como um todo mas quando eu estava focando nessa área de atuação eu tive contato com uma história muito trágica que aconteceu na Inglaterra no ano de 2001 quando uma psiquiatra indiana que era erradicada na Inglaterra uma psiquiatra bastante reconhecida teve uma bebê e com três meses de vida da bebê quando o marido chegou em casa num certo dia o ambiente estava todo silencioso a casa estava esfumaçada e a cena que ele viu foi o da esposa que esfaqueou a bebê desculpa com possíveis gatilhos mas eu acho que o tema é delicado mas precisa ser falado besuntou a bebê com uma substância inflamável besuntou o próprio corpo e cometeu um suicídio e felicídio esse caso em 2001 teve uma repercussão chocante na Inglaterra porque inclusive ela era uma psiquiatra bastante conhecida ela tinha 33 anos quando a gente fala de mulheres mães que morrem dessa forma a gente está falando de mulheres jovens de mulheres na idade reprodutiva e essa história da Daksha eu sempre levo comigo para onde eu vou porque ela me tocou tanto que eu acho que a gente precisa de uma certa forma ressignificar essas tragédias para conseguir promover mudanças então em primeiro lugar a gente precisa desromantizar a maternidade quantos de vocês aqui tem filhos filhas típicos atípicos enfim se a gente forçar um pouquinho a memória a gente consegue lembrar daquele lugar tão delicado e desafiador dos primeiros meses dos primeiros anos de um filho e a gente aqui reunidos estamos falando de um lugar de altos privilégios porque enquanto eu estou aqui o meu filho está numa escola particular ou eu teria uma babá ou eu teria uma rede de apoio que eu posso remunerar porque eu sou privilegiada e isso só vai agravando as consequências negativas para a população das mulheres negras e pobres porque em geral são elas que não tem com quem deixar o filho para ir trabalhar são os filhos delas que vão ser vítimas de violência sendo cuidados por quem é possível no meio das comunidades comunidades então quando a gente fala de maternidade a gente tem que lembrar necessariamente desse contexto do patriarcado é um contexto que traz muitos aspectos socioculturais com um tema que vem evoluindo desde antes da antiguidade então não vem ao caso mas é só para contextualizar que a gente está falando de um panorama muito antigo para a gente estar chegando só no século XXI a tratar desse tema dessa forma em segundo lugar quando a gente pensa no assunto obviamente a gente precisa trabalhar com dados concretos a gente precisa de evidências científicas a gente precisa da neurociência a gente precisa da estatística da epidemiologia a gente precisa de uma análise dos custos que uma mãe adoecida acarreta ao sistema de saúde ao sistema previdenciário a gente precisa de análise de custo eficácia de estratégias a serem implementadas muitas delas que podem ser baratas e bastante eficientes e a gente precisa saber que investir nos cuidados de saúde mental materna desde a prevenção a promoção a saúde e os cuidados adequados certamente se reverte inclusive de custos econômicos é vantajoso em termos econômicos sociais enfim até nesse aspecto e os dados são realmente alarmantes eu optei por não entrar nos dados da minha fala porque acho que isso vai ser trazido de uma maneira mais a miúde mas os dados são alarmantes a ponto de haver uma mobilização mundial em torno desse tema os países desenvolvidos já tem políticas de saúde pública muito mais instituídos avançados que são modelos inclusive para a gente se apropriar se inspirar também para cá e aí sendo mais específica para além dos dados o que acontece é que uma mulher que gesta e pare um filho ela vai sofrer profundas transformações cerebrais a gravidez ela é evidente do ponto de vista do corpo físico na barriga mas a mulher o cérebro também gesta então é essa transformação cerebral vai acontecendo ao longo de toda a gravidez continua após o nascimento do filho durante cerca de três anos é um cérebro em transformação né e pode ser depois do nascimento de um filho vivo ou de um filho morto então aqui a gente também engloba o tema do luto perinatal que é um tema ainda inviabilizado necessário e que acomete uma grande parte da população então só a título de ilustração eu gostaria de saber aqui de todos quem de vocês já perdeu um filho? uma gravidez um aborto um bebê pequeno somos muitas né não era para ser invisível né e outro tema que a gente traz também é o tema do aborto quantos de vocês conhecem alguma mulher que praticou um aborto intencional? não pode ser invisibilizado é questão de saúde pública né e com relação aos abortos as mulheres que morrem são as pretas são as pobres porque se os privilegiados quiserem fazer um aborto eles vão fazer não vão ser criminalizados vão fazer em condições de segurança isso vai acontecer então o tema é de saúde pública também mas voltando ao cérebro com as mudanças que acontecem durante a gravidez os hormônios eles vão agir no tecido cerebral e vai acontecer uma redução da massa cinzenta da massa cinzenta cerebral o córtex cerebral das gestantes reduz em cerca de 5 a 8% do volume por que que isso acontece? a gente fica um pouquinho lesada mesmo natureza é sábia na gravidez não é de inteligência que a gente precisa é de emoção de afeto de sensibilidade mas isso acontece justamente para que as funções comportamentais de maternagem que são fisiológicas em todos os mamíferos se refinem isso acontece para a sobrevivência da espécie isso acontece para aumentar o grau de empatia isso acontece para aumentar o grau de inteligência social das mães por isso que a revolução é materna não e aqui nós estamos falando também das mães adotivas porque na verdade a maternagem tem um componente biológico mas ela tem um componente social também também estão incluídas na nossa causa a questão do ponto de vista científico é que a gravidez é um teste de estresse é o maior teste de estresse da vida que o corpo de uma mulher pode vivenciar é um teste de estresse para todos os órgãos e sistemas todos eles serão desafiados do ponto de vista funcional a atingirem simultaneamente as suas potencialidades máximas e essa sobrecarga sistêmica orgânica é que frequentemente gera desequilíbrios e patologias em diferentes órgãos e sistemas então um desequilíbrio no sistema cardiovascular por exemplo vai levar a uma hipertensão na gestação que vai levar a uma pré-eclâmpsia que pode levar a uma eclâmpsia que pode levar a morte da mãe e do bebê essa patologia cardiovascular pode levar a uma deficiência na placentação que acontece nas quatro ou oito primeiras semanas da gestação e acarretar a prematuridade que também vai trazer mais desafios mais riscos de morte também do bebê uma disfunção no sistema endócrino vai acarretar por exemplo um diabetes gestacional que vai acometer o feto a mãe vai trazer uma série de riscos e complicações e também vai aumentar a mortalidade das mães e dos bebês então a gente sabe o que acontece e agora vou contar para vocês que os transtornos psiquiátricos que acontecem na gravidez ou após o parto também aumentam a mortalidade da mãe e do bebê porque são transtornos sistêmicos e existem inúmeras condições patologias psiquiátricas não é só de depressão pós-parto que a gente está falando aliás se a gente pegar a gestação 8% das gestantes fazendo uma média alta tem diabetes gestacional 15% das gestantes tem depressão o dobro de gestantes deprimidas em relação às gestantes diabéticas onde estão essas mulheres como que os profissionais conseguem descobrir um diabetes gestacional e não conseguem descobrir uma depressão sendo que as duas condições vão trazer o mesmo nível de risco de mortalidade de complicação para a mãe e para o bebê como assim? porque a saúde mental é invisibilizada porque os profissionais não levam em conta porque não existe capacitação profissional universal isso não é assunto só de psicólogo e psiquiatra isso é assunto de todos os profissionais da assistência materna infantil todos os profissionais que lidam com gestantes mulheres em pós-parto mulheres com filhos pequenos é assunto de todos nós e existem estratégias e protocolos específicos que a gente pode desenhar juntos que podem rastrear muito satisfatoriamente a depressão na gestação após o parto nos três primeiros anos de vida do bebê bastava a gente associar por exemplo ao cartão de pré-natal e uma enfermeira pode fazer um obstetra pode fazer um generalista pode fazer um pediatra pode fazer a própria restante pode responder uma agente comunitária de saúde pode fazer então assim é simples é simples e barato então as patologias psiquiátricas no ciclo gravídico puerperal aumentam a mortalidade materna sobretudo por causas violentas vocês sabiam disso? não é por hemorragia pós-parto é porque teve uma complicação obstétrica não é a primeira causa de morte materna no primeiro ano de vida de um filho suicídio muitos de vocês já sabem mas é surreal quando a gente descobre essa informação isso é em nível mundial a primeira causa de morte materna nos primeiros três anos de vida de um filho sabem qual é? homicídio feminicídio violência do parceiro íntimo e as mulheres que tem transtornos psiquiátricos tem um risco aumentado de suicidarem de serem vítimas de violência e de serem vítimas de feminicídio então a gente está falando de mortes maternas e mortes infantis então em nome de todas essas mortes inclusive estamos de preto aqui essas mortes específicas que a gente está falando de mulheres jovens de mulheres mães de mães que matam bebês e de bebês que morrem por complicações e mães que morrem também porque os quadros psiquiátricos trazem complicações clínicas também em nome de todas essas mortes em nome de todos nossos filhos que não estão aqui conosco eu vou pedir um breve momento de silêncio um breve momento de reverência por todas as histórias que não são só estatísticas e é desse lugar que a gente pode começar a falar sobre políticas públicas sobre construir estratégias entender que isso é responsabilidade de todos profissionais de saúde sociedade civil legisladores do planeta das futuras gerações isso tem um impacto gritante não só para agora mas para o futuro então saúde mental materno importa e muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês quantos dados e informações importantes a Juliana trouxe para a gente não é pessoal importantíssimo esse escuta eu gostaria de convidar para a sua fala a Amabilia Garcia dos Santos que é psicóloga e coordenadora da comunicação da campanha Maio Furtacor e a Amabilia Bom dia a todas e a todos os presentes. Eu trouxe alguns dados importantes, porque a gente sempre se pergunta por que um mês dedicado à saúde mental materna em uma sociedade em que a maternidade é tão romanceada. Então, eu peço permissão para ler esses dados, que são informações que não podem passar despercebidas. Meu nome é Amabile, eu sou mãe da Yasmin, de 13 anos, sou mãe da Laura, ela tem 4 anos, estou aqui como coordenadora de comunicação nacional do Maio Fortacor, também sou representante da campanha em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, vim de lá hoje, sou psicóloga perinatal, meu foco de trabalho é a saúde mental materna, e eu engravidei na adolescência. Eu engravidei da Yasmin quando eu tinha 17 anos, ela nasceu, eu tinha 18 anos. Então, percebe-se, pela minha história de vida, um dos motivos de eu lutar pela saúde mental materna. Esse acolhimento que eu tanto busco faltou quando eu tinha 18 anos. Isso é um fato. Então, o que é o Maio Fortacor? O Maio Fortacor é uma campanha comunitária, sem fins lucrativos, a gente visa sensibilizar a população e toda a sociedade pela causa da saúde mental materna, promovendo ações de conscientização ao longo de todo o mês de maio. A nossa campanha nasceu em 2020, nós já aprovamos mais de 40 leis Maio Fortacor em municípios, nós temos três aprovações de leis estaduais, no Paraná, Sergipe, Distrito Federal, e nossas mais de 250 representantes estão presentes em quatro continentes e em 12 países. O Maio Fortacor está crescendo, a Onda Fortacor está crescendo, e por que a gente precisa de um mês dedicado à saúde mental materna. A Juliana até adiantou um pouco a questão de por que a gente precisa disso, que a maternidade não são só flores, não é só book gestante, não é só newborn, não é só foto em rede social, existem uns bastidores ali que são bem duros com todas as mães. Então, existe um forte estigma social quando a gente fala de saúde mental. A pandemia reduziu um pouquinho isso, pelos dados alarmantes, mas ainda existe, muito forte. E, quando a gente fala sobre maternidade, esses dados são ainda mais alarmantes. Eu trouxe dados aqui elencados pela comunicação da campanha, pelo núcleo científico, e também pela representante Ana Brandino, de Salvador, que fez um levantamento maravilhoso para nós. O período perinatal é aquele que vai abranger da gestação ao parto, e é uma fase de vulnerabilidade, de adoecimento, que precisa de atenção emocional, de atenção psicológica. O período perinatal é uma janela de adoecimentos, é uma janela de agravamentos, de transtornos já existentes, agravamento de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar. É uma importante janela de prevenção aos adoecimentos mentais. Porém, essa prevenção, já sabemos, não existe. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, dados de 2023, toda mulher está suscetível a desenvolver transtornos mentais durante a gestação e no primeiro ano após o parto. No entanto, alguns grupos são mais suscetíveis. Grupos em situações de pobreza, migração, estresse extremo, exposição à violência, seja ela doméstica, sexual, de gênero, situações de emergência e conflito, desastres naturais e baixo apoio social. Quanto ao adoecimento psíquico, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no período de 2018 a 2021, uma em cada quatro mães em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil apresentou sintomas depressivos no primeiro ou segundo ano após o parto ou nos dois. Esses fatores são associados à persistência dos sintomas, os fatores associados à persistência desses sintomas, principalmente os fatores de risco, são a ausência do companheiro, a falta de apoio na gestação, baixa escolaridade e a presença de dois ou mais filhos. Então, a gente tem mania de falar que para a mãe de primeira viagem é mais difícil, mas os dados mostram que para a mãe de segunda, de terceira, também é difícil. Esses dados mostram a importância de políticas públicas. Eu sou psicóloga perinatal e, de acordo com a tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia, o valor cobrado por sessão para o acompanhamento psicológico da gravidez e do puerpério, o limite mínimo, nós temos lá na tabela do Conselho, o limite mínimo, que é o menor valor cobrado, o médio, que é a média, e o limite superior, que seria o maior valor cobrado. O menor valor cobrado de uma sessão de acompanhamento durante o ciclo gravídico puerperal é de R$ 228,00. R$ 228,00 semanais. Então, eu pergunto quantas gestantes e mães, nessa condição de vulnerabilidade que eu citei aqui, podem pagar por esse acompanhamento? E isso sem contar nas consultas com psiquiatras, uso de medicação. Então, por que esse apoio não é oferecido no SUS? Essa é uma das perguntas. A pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fiocruz, ela revela uma prevalência de 26,3% de sintomas de depressão entre 6 e 18 meses após o parto. O Brasil tem taxas que variam de até 30%. 60% dessas mulheres já estavam deprimidas na gestação, porém elas não são diagnosticadas, elas não são tratadas, não existe o rastreio de depressão. Não existe durante a gestação, não existe no pós-parto, nós temos escalas de rastreio simples que não são privativas de psicólogos, mas que não são aplicadas. Nós não olhamos para a saúde mental dessa mulher. Segundo a OMS, os transtornos mentais perinatais são um grave problema de saúde pública. necessitam de estratégias de enfrentamento urgentes e eficazes. E quando não tratados, são capazes de devastar toda a vida da mulher, consequentemente, sua família, seu filho, toda a sua vida, como os dados que a Juliana trouxe para a gente. Porque essa luta não é só pelas mães, nós estamos falando de saúde mental materna, porém, essa luta também é pelas crianças, que sofrem diretamente os impactos do adoecimento materno. E eu até costumo falar que é interessante, porque a gente começou a falar sobre saúde mental materna quando foi percebido o impacto que isso tem no desenvolvimento infantil e no adulto, que vai ser essa criança criada por uma mãe em adoecimento, ela pode ser um adulto que vai ter problemas lá no futuro. E se é um adulto que tem problemas lá no futuro, é um adulto que produz menos, é um adulto que atrapalha a economia. Então, na verdade, a gente só olhou para as mães porque a gente percebeu que elas afetavam a sociedade como um todo. Então, é triste, porque a gente só olha para as mães quando a gente percebe que o adoecimento dela está afetando aquela criança que vai afetar aquele adulto que vai produzir menos. Então, considerando estudos mundiais, 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto a cada 100 mil. Para a fim de comparação, 1,92 mulheres a cada 100 mil morrem de hemorragia. Para a hemorragia, nós temos tratamentos preventivos. Quem não tomou aquela injeção de ostocina logo após o parto? E para o suicídio? Como que a gente previne? A gente não tem. Um dos fatores também que chamou a minha atenção e foi tema do meu TCC quando eu comecei a estudar lá na graduação. Como eu falei, eu fui mãe aos 18 anos, entrei na faculdade quando a minha filha tinha 5 anos e fui mãe de forma planejada durante a graduação. Veja. Então, um dos temas que me chamou a atenção e que fez com que eu falasse sobre isso no meu trabalho de conclusão do curso é o seguinte. A mulher é acompanhada durante todo o pré-natal. Aí o bebê nasce, ela tem uma consulta de pós-parto que é basicamente para falar se você quer adio, se você quer anticoncepcional, o que você quer porque você não engravidar de novo. E tchau. Depois de 40 dias, quem olha para essa mãe? Qual tipo de acompanhamento essa mãe recebe? Porque não necessariamente ela vai apresentar um transtorno mental nesses 40 dias, apesar de ser o período de maior vulnerabilidade. Mas não existe nenhum acompanhamento para essa mãe. Então, essa mãe adoece, essa mãe tem toda a vida modificada, ela volta da licença maternidade com quatro meses, a metade delas perde o emprego depois que se torna mães, umas não conseguem voltar porque às vezes o salário que ela ganha é o valor da creche, que ela tem que pagar porque ela também não tem o auxílio creche e ninguém está olhando para ela. Só olham para a gestação como se nós fôssemos apenas incubadoras. Estão olhando para aquele corpo que está gestando aquela criança. Você gestou? A criança nasceu? Se vira. É isso que acontece. Então, outro motivo importante para a gente ter um mês dedicado à saúde mental materna também é a maternidade solo. Quando a gente considera o número de mulheres que criam seus filhos sozinhas, os dados são alarmantes. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 11 milhões inteiramente responsáveis pela criação dos filhos. Em um levantamento feito pelo Portal de Transparência do Registro Civil, de janeiro a abril de 2022, foram registradas 56.900 bebês por mãe solo. Ou seja, o maior número de crianças com somente o nome da mãe desde 2019. Então, cabe a essa mãe legalmente também a totalidade da responsabilidade na criação desses filhos. E a maternidade solo não diz respeito somente ao Estado Civil. Quem já ouviu a expressão do pai abajur? que é o pai que está ali, mas não participa. Então, essa mãe é inteiramente responsável pelos cuidados da criança, pelo dia a dia, por toda a rotina, o que gera a sobrecarga mental materna. E essas mães estão sobrecarregadas, estão exaustas, estão adoecidas. E não foi por acaso que o Maio Furtacor nasceu em 2020, o ano da pandemia. Um levantamento feito pela Locomotiva Instituto de Pesquisa para traçar um perfil das mães na pandemia aponta que sete em cada dez mães tiveram a renda diminuída na pandemia. Mais de oito milhões e meio de mulheres saíram do mercado de trabalho durante a pandemia. Afinal de contas, quem virou a professora do filho? Quem cuidou dos adultos, dos idosos, que eram um grupo de risco, que cuidou da avó, da sogra, do pai? Quem fez isso? Foi a mãe. As mulheres realizam, em média, 61 horas de trabalho não remunerado por semana. Então, você soma isso ao trabalho remunerado. E aí soma isso à pandemia. Finalizando, um dos dados mais subnotificados que nós temos e que representam um dano muito forte à saúde mental também à violência obstétrica. Ela atinge cerca de 45% das mulheres na rede pública. As mulheres ficam com lesões físicas, lesões emocionais, muitas vezes irreversíveis. Na rede particular, o índice é de 30%, segundo a Vilcruz. E esses maus-tratos são pouco registrados, são poucos denunciados. inclusive a gente tem o caso daquela influenciadora, foi filmado e ainda assim a denúncia não foi aceita. Além disso, as mulheres também adoecem o dobro comparado aos homens. A biologia não explica isso. Biologicamente, não tem motivo para as mulheres deprimirem o dobro comparado aos homens. Então, a gente fala, eu gosto de finalizar com essa frase porque eu tenho quase 32 anos, mas desde quando eu era criança que eu ouvia que as crianças são o futuro da nação. E hoje a gente escuta isso. Eu era o futuro da nação, agora minhas filhas são, as filhas delas serão, todo mundo vai ser o futuro da nação. E quem está cuidando de quem cuida do futuro da nação? Quem está cuidando dessas mães enquanto elas estão cuidando do futuro da nação? E a campanha Maio Furtacor existe para isso. para a gente conseguir responder essa pergunta. Porque, como a deputada Lohana falou, quem cuida de quem cuida a gente não tem essa resposta. E é isso que a gente quer responder com Maio Furtacor. Porque só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida, de todo mundo. Saúde mental materna importa, se importe com a mãe, assuma essa causa. Obrigada. 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 Amabili, muito obrigada. Perdão ter te chamado de Amabili. Tudo bem. Obrigada pela sua fala. Muito importante te ouvir. Eu ouvi um pouquinho como que a sua história se cruza com a realidade de várias mulheres e mostra que a gente precisa mesmo de um movimento forte reconhecido em lei. Eu queria convidar a Thais. A Thais chegou um pouquinho atrasada. O trânsito de BH é difícil, não é, Thais? Thais Fernanda Costa e Silva Magalhães de Souza, representante do Diretório Acadêmico de Mães e Mulheres, Mães Se Resistem. Vem para cá, Thais. Bem-vinda. Eu queria também registrar a presença da nossa deputada Ana Paula Siqueira. Ana Paula, que é presidenta da Comissão dos Direitos de Defesa da Mulher. Então, é muito importante ter a Ana Paula presente aqui hoje pela sua luta, a luta que não é de hoje, que está sempre na linha de frente por nós, mulheres, pela maternidade. E gostaria de passar a palavra para a deputada Ana Paula fazer suas considerações. Obrigada, deputada Lohana. Gente, é uma alegria poder receber todos vocês aqui. Quero inicialmente parabenizar a Lohana pela proposição desta importante audiência. Esse é um tema caríssimo para todas nós, caríssimo para mim. E, mais do que nunca, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e todos os poderes legislativos, executivos, deveriam estar comprometidos em escutar cada vez mais e em tirar da invisibilidade todas nós, que somos, de alguma forma, impactadas por vários processos que há anos, que há décadas e que há séculos vêm sendo tratados com naturalidade. É natural as mulheres passarem por tudo isso. É natural a gente ser impactada com a intensidade que tem todos os dados que já foram aqui apresentados. Então, Lohana, é muito importante a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui na casa se ocupou na legislatura passada, na minha gestão, de escutar atentamente todos os aspectos. Fizemos algumas audiências públicas tangenciando esse tema. Vários que vão expor aqui, inclusive, foram tratados na comissão. e nós estamos sempre buscando oportunidades de conhecer novas realidades, sobretudo, as realidades que impactam o interior de Minas Gerais. Essa audiência que é uma audiência que está com uma representatividade interior importante. Eu estava acompanhando vocês aqui pela transmissão ao vivo da TV Assembleia desde o início. Então, vi a citação das cidades que estão aqui representadas e é muito importante, porque quando a gente pensa em políticas públicas aqui no Estado de Minas Gerais, normalmente, entre aspas, até naturalmente, é fácil pensar a perspectiva da política pública na capital ou na região metropolitana. Ela, muitas vezes, a maioria das vezes, não é pensada e não é levada para o interior, que é, inclusive, um dos nossos grandes desafios aqui de interiorizar as políticas e de intensificar a nossa fiscalização nos interiores, porque a vida aqui já não é fácil diante de tantos dados que foram postos aqui. Imaginem para aquelas mulheres que estão a 800 quilômetros de distância, nos rincões de Minas Gerais, nos grandes sertões, lugares que falta água, ver lá se nós vamos ter esse tipo de assistência. Então, muito importante a presença do interior. Queria cumprimentar os deputados que estiveram aqui presentes, o Leleco, que ainda está, saudar todas as vereadoras presentes aqui, na pessoa da Damiris, companheira também da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, Damiris, já discutimos lá também vários assuntos, saudar as instituições aqui na presença da querida Maria Helena, também companheira de muitas lutas, não é, Maria Helena? Nos encontramos em 2017 na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, quando eu estava secretária de Participação Popular, e de lá a gente vem se encontrando aí com as temáticas transversais, e esteve conosco também em uma audiência pública no ano passado, aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E aí, gente, vamos lá. Eu sou deputada estadual Ana Paula Siqueira, releita agora na eleição de 2022, então estou exercendo meu segundo mandato. Sou assistente social, sou educadora, sou mãe de três crianças pequenas, tenho o João, que tem sete anos de idade, o Antônio, que tem cinco anos, e o Manuel, que tem três anos. O Manuel, a gente tem que falar da particularidade dele, não é, Lohana? O Manuel, ele nasceu no ano de 2019, eu estava exercendo meu primeiro mandato aqui na casa, meu primeiro ano de mandato aqui na casa, e descobri, mais ou menos, essa época aqui, estava até rememorando isso, mais ou menos agora, meados de abril, comecinho de maio, eu descobri a gravidez do Manuel. e aí, passados alguns meses, eu fui entender, procurar entender como que era a questão da licença maternidade aqui na casa, e eis que descubro que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não tinha licença, previsão de licença maternidade para as deputadas. É, como assim? É a pergunta ali, mas é como assim nós perguntamos várias das questões que já foram aqui apresentadas. Como assim? É um absurdo que as mulheres não tenham um atendimento adequado depois do nascimento das crianças, não tenham um acompanhamento. Como assim? A gente ainda precisa discutir a questão da divisão dos trabalhos em casa. Como assim? Simples assim. o fato de não termos mulheres, vamos colocar jovem, vamos colocar aqui, idade reprodutiva, e termos mais mulheres nesse espaço, fez com que a Assembleia, só no ano de 2019, pela história de uma parlamentar que também fez uma escolha, porque foi uma escolha minha, discutir o assunto, pautar o assunto e não admitir que a minha licença fosse licença-saúde. Porque nós já tivemos deputado aqui, gestante, e que fez a opção pela licença-saúde. Talvez ela, naquele momento, ela talvez não tivesse pares, ambientes suficientes para dar a ela o sustento. O sustento. Porque quando o Manuel nasceu, em 20 de agosto de 2018, ele nasceu, eu não sabia como é que ia ficar a minha perspectiva aqui. Se o meu gabinete ia ser desmontado, porque o meu suplente entorpedia na cassação do meu mandato. Se a gente ia dar continuidade ao trabalho, o que ia acontecer. Então, precisa de suporte para a gente ter coragem de fazer algumas coisas. Então, a partir da chegada do Manuel, a gente tem aí uma mudança na história da política mineira. Porque, a partir do momento que alteramos aqui na Assembleia, nós alteramos várias câmaras municipais, inclusive a Câmara Municipal de Belo Horizonte, vários outros municípios e até assembleias em outros estados. Também foram alteradas a partir disso. Obrigada, gente. Faz tempo a sua nada. E aí, a doutora Juliana trouxe, então, muitos dados, contou aqui para a gente a questão, doutora Juliana, dessa tragédia lá na Inglaterra, algo que mexe com a alma da gente. Mas o que acontece no Brasil? Também acontece, infelizmente, o pós-parto, a chegada de uma criança impacta muito na vida, nas nossas vidas. E também, infelizmente, é a partir de algumas tragédias que a gente vai tomando certas providências. Doutora Juliana disse aqui da questão do impacto, doutora Juliana, da diabetes, da depressão. E eu queria destacar uma outra questão também hormonal importante que influencia, bom, a senhora que é a doutora, mas eu vou falar aqui, que influencia também na questão da mulher que é a questão da tireoide. E quantas mulheres passam por problema de alteração na tireoide durante a gestação. Isso traz outras tantas complicações. Eu, doutora Juliana, nas minhas gestações foram... Eu levantei a mão para todas as questões que você perguntou. Quem perdeu gravidez, eu tive um aborto. Quem conhece alguém que já abortou. E... Queria dizer que sou também uma mulher que tive duas pré-eclâmpuses. Então, por pouco, talvez eu nem estivesse aqui para compartilhar com vocês as nossas histórias. E fiquei sabendo na época que, depois que você tem um, jamais você vai ter outro. Então, tive dois problemas de pré-eclâmpuses. A questão da pressão arterial que aumenta e que pode acometer não só a criança como a mãe também. e a gente vai nesse trajeto conhecendo muita coisa. É preciso uma assistência. E, quando a gente está falando aqui de políticas públicas, gente, não necessariamente nesse tocante aqui, nesse recorte específico da discussão que está sendo feita aqui hoje na casa, nós estamos falando de grandes investimentos. Nós estamos falando de estruturas gigantescas na área do recurso público. Essa nossa discussão aqui, porque eu consegui estudá-la no decorrer do mandato, nós estamos falando de ações que precisam ser articuladas. Para os representantes do poder público que estão aqui, é muito importante articular as ações, priorizar um pensamento estratégico focado na realidade e na necessidade das pessoas, das mulheres, das gestantes, daquelas que, infelizmente, perderam suas crianças, e isso acontece muito. As mulheres esperam nove meses, 40 semanas, e, de repente, o filho nasce e ela não vai com ele para casa. E ela tem uma série de problemas. O que ela vai fazer com aquele leite que está ali pronto para servir alguém? O que ela vai fazer com aquilo? O que ela vai fazer com aquele bercinho? que ela preparou? Isso acontece muito. E a gente precisa tratar isso com o respeito que tem, porque isso pode comprometer ad eterno a vida dessa mulher e a vida dessa família. Então, gente, a Mable também trouxe alguns dados. Eu queria inquietar vocês aqui, trazendo mais uma informação, que, inclusive, esse ano, nós realizamos aqui na Assembleia um evento, um evento institucional, que ele chama Sempre Vivas, acontece no mês de março, que é um debate que faz uma alusão ao Dia Internacional da Mulher. Esse ano, o Sempre Vivas trabalhou a questão da saúde da mulher. E nós discutimos vários aspectos. Dentre esses aspectos, nós discutimos a questão da gravidez na adolescência. Então, vou deixar um dado aqui que é para a gente poder somar a essa discussão aqui, que tem a ver também com a questão de maternidade. Nós estamos falando de uma coisa seríssima, que é a gravidez na adolescência. No ano de 2020, o Brasil registrou 18 mil mães com idade de 10 e 14, entre 10 e 14 anos. 18 mil mães. Aí, doutoras, e todas as entidades aqui representadas, nós estamos falando de crianças, cuidando de crianças, nós estamos falando de todos esses impactos hormonais, emocionais, sociais, que vão impactar essas crianças. E nós estamos tratando aqui de uma questão criminosa. Porque é crime qualquer relação sexual com criança e adolescente. E a gente não pode tratar essa questão como simplesmente uma questão de é mais uma adolescente grávida. Não. Tem um crime que foi cometido ali. E o Brasil, gente, esse dado é de 2020. Eu acredito que os dados de 2021 e de 2022 sejam ainda maiores. Isso é extremamente preocupante. Porque eu, quando tive meu primeiro filho, eu tinha 35 anos. E tive vários impactos. Imagina uma criança de 14 anos. Então, para somar a discussão aqui de vocês, queria trazer esse dado, que eu acho que é outra coisa que a gente também precisa se preocupar. Parabenizar pela questão do Maio Futacor, muito importante. Quero me somar aqui ao movimento, a vocês, colocar o nosso mandato à disposição, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher à disposição. Hoje, muito mais do que falar de projetos de leis que a gente trabalhou, de investimentos, inclusive um investimento importante, esse eu vou falar, porque no estoque é muito caro para mim, a gente conseguiu, com o recurso de emenda parlamentar, indicado pelo meu mandato, abrir um banco de leite materno, um banco de leite humano, aqui no Hospital das Clínicas de Minas Gerais de Belo Horizonte, começou a funcionar no mês passado, Belo Horizonte só tinham dois bancos de leite, então a gente abriu mais um, isso é muito importante para garantir qualidade de vida para as crianças, especialmente as prematuras, mas também para as mães, e aí eu penso muito na questão das mães que não levam seus filhos para casa, porque o Hospital das Clínicas recebe muitas gravidezes de alto risco, então elas podem doar, então a gente conseguiu fazer esse investimento ao longo do mandato, e isso para mim é muito valioso. Mas muito mais do que trazer as ações legislativas que eu consegui trabalhar no mandato passado e que eu estou focada para trabalhar, é colocar a minha integral disponibilidade para a gente se somar nesse movimento, quebrar as invisibilidades às quais somos postas ao longo de toda a nossa caminhada, e aprender com vocês, porque aqui, na Assembleia Legislativa, a gente trabalha criando lei, fiscalizando o governo, melhorando as políticas públicas, ouvindo a população, mas o aprendizado que a gente acumula, ele também nos auxilia a conseguir cada vez mais melhorar a vida das mulheres, a vida da nossa sociedade, de vocês que estão aqui, e daquelas, gente, que sequer sabem que essa discussão está acontecendo aqui. Então, é através do aprendizado com vocês que a gente vai conseguir melhorar nos rincões de Minas Gerais, nas comunidades, nas vilas e favernas, nas periferias. Então, deixar aqui para vocês, eu estava aqui falando com a deputada que eu tenho uma outra reunião agora, às 11 horas, vou continuar acompanhando vocês aqui remotamente, e, concluindo lá, eu volto para poder também fazer alguns encaminhamentos finais aqui. E, sobre o autismo, também dizer que a gente tem uma atuação, também uma caminhada, junto com todo esse movimento que trabalha, a importância da inclusão, do respeito ao autismo, mas também, gente, do conhecimento sobre ele, porque é muito importante que as pessoas possam conhecer e a gente vem aprendendo no nosso cotidiano muito a lidar com essa especificidade e com a melhoria da vida das pessoas que têm transtorno do espectro autista, que precisam também de direito e de respeito na nossa sociedade. Então, Lohana, boa sequência do trabalho. A todas as convidadas aqui, presentes, eu estarei aqui acompanhando vocês e seguimos juntas aí nessa luta e todas que estão por vir, quebrando a nossa invisibilidade, garantindo o nosso direito e melhorando a vida hoje e para o amanhã também. Bom, boa reunião para vocês. Obrigada, deputada. Tenho certeza, Ana Paula, que a sua presença aqui enriqueceu muito o nosso encontro e que nós teremos o seu apoio e a sua luta para que, juntas, a gente consiga realmente engrossar o caldo, fortalecer essa luta. E eu tenho certeza que hoje a gente marca essa história para começar a fazer com que o movimento seja reconhecido a nível de Estado e que Minas Gerais se torne mais protagonista no cuidado e na proteção a essas mulheres, que, como você muito sabiamente falou, ninguém está falando de investimentos milionários, a gente está falando de uma articulação e de um olhar. Eu queria registrar a presença da Érica Ribeiro Rocha, que é do grupo Unidos pelo Autismo em BH e ela também é membro da Comissão de Associação de Defesa dos Direitos do Autista. Obrigada pela presença, Érica. O deputado Leleco solicitou a palavra porque ele... Você precisa sair, não é? Pois é, então o deputado Leleco solicitou a palavra para fazer sua saudação e, em seguida, eu vou convidar a Maria Helena para fazer suas considerações. Vou tomar aqui a expressão da deputada Lohana. Corajoso eu, não é? Porque hoje os ouvidos aqui estão muito mais atentos do que nos outros ambientes de outras temáticas. A deputada Lohana ontem brilhantemente conduziu na presidência aqui da Comissão de Cultura uma audiência pública a respeito do desmonte da cultura no Estado, mais especificamente com as presenças aqui de muitos artistas do Palácio das Artes, da Rádio Confidência. E o que eu observava de ontem e que gostaria de trazer para esta minha rápida reflexão. É que o mês de maio, com esta campanha importante e que ela não pode deixar de levar em consideração que o mês de maio ele inicia com o dia 1º de maio trazendo a reflexão sobre o trabalho, é que uma das violências que deve, se vocês julgarem importante, ser inserida, eu acredito que ela está sendo falada, mas precisa ser tipificada, é a violência política. A violência política que hoje, com a retomada de um Ministério da Cidadania e âmbito federal, apresenta avanços importantes para a sociedade brasileira e que, infelizmente, quando se olha para o governo de Minas, é o retrato oposto do que se propõe como política pública e como espaço importante de fala. Então, além das violências que a gente, com certeza, vai aqui aprendendo a ouvir, nós precisamos trazer essa violência política. E começamos com duas representantes desta relação. Vou até citar a terceira, a Dayana Bandeira, Roselene Bandeira, porque a Dayana é irmã, elas são as bandeiras de Lafayette, que também pôde, no processo eleitoral, compreender o tamanho a profundidade e o absurdo de sofrer violência política. Às eleitas, eu diria, a oportunidade da voz, aos suplentes, amargar, amargar todo o sofrimento do processo. E eu não reduziria a palavra ou a violência política apenas ao processo eleitoral. Não é? Nós sabemos quantas vezes. E aí, dentro de todo o debate, nós, às vezes, interrompemos a fala da companheira, nós utilizamos a fala da pessoa de modo a dizer que o que ela quis dizer não foi isso, então eu vou complementar o que disse. das formas de violência física, talvez estas que vão se apresentando mais sutis, não são tratadas da forma como vocês têm tratado aqui com a sensibilidade que o mês de maio vai, evidentemente, trazer nesta campanha a possibilidade de aprofundarmos o tema. mas eu trouxe aqui rapidamente o conceito de violência política, está lá, no Ministério da Cidadania e a gente tem oportunidade agora até que, enfim, de ver isto novamente estampado por um governo federal que se distingue daquele que nem conseguiu terminar porque teve que fugir do Brasil antes de terminar. Eu peço sempre perdão porque as pessoas falam assim, você sempre traz uma fala politizando temas importantes que já são politizados por natureza. Mas é bom a gente lembrar que nós estamos falando da mesma coisa que a Lohana tratava aqui ontem, da ditadura, da ditadura intrínseca nas relações de trabalho e na violência política. O conceito de violência política, então, é a violência que pode ser por agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra a mulher com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas e ou de induzi-las a tomar decisões contrárias à sua vontade. Inclui-se nesta concepção as eleitas, as candidatas aos cargos eletivos, as ocupantes de cargos públicos, as dirigentes de conselhos de classe, de empresas estatais e das entidades de representação política. Olha, estamos vendo aqui que a violência política é uma relação ligada a todas as representações aqui nessa mesa. Em suma, atos sistêmicos de violência com o objetivo de excluir a mulher do espaço político é uma das causas da subrepresentação. Então, eu queria, com esta palavra de saudação, pedir que os homens, estes, causadores da violência política, porque ela é direcionada, ela é uma violência de gênero, e isso nós temos vivido nesses mais de dois meses aqui nesta casa, que pudessem, nesse mês de maio, serem estados, provocados, ou no mínimo, constrangidos com esta campanha importante que vocês trazem no debate aqui na Comissão de Participação Popular. E não tenho dúvida, eu estou muito atento e tenho certeza que o bloco Democracia e Luta, que a Lohana, eu, são os partidos. E é por isso que é importante trazer por onde e por que que esta comissão recebe esse debate hoje. É uma comissão que basicamente é formada por membros do bloco Democracia e Luta. Por isso a deputada Lohana do PV, do PT, do PCdoB, o PSOL e a Rede, a deputada Ana Paula que aqui saiu, tem esse compromisso. Dos 20 deputados, oito são mulheres. A Ana Paula ali, ela está atenta mesmo. Ela é presidenta da Comissão da Comissão de Participação da Mulher, de Direitos da Mulher também. Então eu acho que o debate de tratar as políticas públicas a partir daqui é fundamental. E peço, se tem direito, que incluam violência política nesse debate. E que digam que é violência política e que tipifiquem e que nasça, talvez, uma lei estadual que proporcione a grandeza de traduzirmos reduzirmos em crime a violência política assim como os demais crimes que já estão aqui citados. Por fim, digo que das oito deputadas desse bloco, a nossa alegria do protagonismo, porque a maioria de nós nem ousaria falar que hoje, porque as companheiras por si só têm dado recado, têm colocado a pauta, têm apontado caminhos e é nesse sentido que esse nosso cumprimento em nome de todos dessa comissão, que são homens, infelizmente. Os deputados que aqui estavam antes não saíram porque não veem nesse debate a importância, mas que foram chamados também para outras atividades na casa. Fiz questão de ficar para cumprimentá-las e para dizer que nós vamos nos empenhar para que, além da campanha do mês de maio, a gente vá para a frente com a condução e o protagonismo da luta feminina, feminista, que nós temos com certeza que apoiar e que aprender. Esse é o sentido da minha fala e que seja profícua, profunda a proposta que será apresentada junto com os resultados dessa audiência. Obrigado, deputada Lohana. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Maria Helena de Azevedo Roscoe, psiquiatra, mãe de gêmeos autistas e ex-presidente da AMA Minas Gerais, diretora técnica da ABRA, Associação Brasileira de Autismo e coautora da linha de cuidados para atenção às pessoas com autismo e suas famílias no SUS. Bem-vinda, Marilena. Obrigada a todos pela presença. É um prazer estar aqui hoje. eu queria começar lembrando o pedido da Juliana de silêncio e de respeito. De alguma forma, eu me sinto até constrangida vendo só aqui a quantidade de gente que está aguardando ainda seu momento de fala e na plateia também tantas pessoas representantes e que certamente têm sua carga de vida, de história, de testemunho para dar. E eu acho que a gente tem que resgatar na nossa sociedade essa questão do silêncio e do respeito e do respeito às singularidades de cada sujeito humano, desse lugar de fala que é necessariamente singular e mais que enlaça de uma forma infinita e multicolorida cada um de nós. Eu não conhecia essa campanha, estou muito encantada, muito encantada. Eu sou psiquiatra há mais de 35 anos, tenho dois filhos gêmeos que têm autismo, que estão hoje com 27 anos. Antes de tê-los, eu já era psiquiatra e já era psicanalista e, na época, inclusive, que eu estudei, acreditava-se que a mãe poderia causar o autismo dos filhos, que o autismo era um transtorno das relações sociais, como de fato é, e que a primeira relação social constitutiva do sujeito é a relação com esse cuidador primário, que, na maioria dos casos, é a mãe. Então, que o autismo seria uma sequela de uma falha nessa interrelação e que a mãe seria, portanto, a causadora do autismo de um filho, quiçá de dois. Então, vocês imaginem o que eu não vivi em termos subjetivos para equacionar tudo isso. Certamente, a Denise, a Erika, muitas outras mães que estão aqui, ou mesmo a Ana Lúcia também, enquanto pessoa com deficiência, o que a gente vive de... A saúde mental tem muito a ver com essa interrelação do corpo com o social. A gente produz historicamente, produziu historicamente uma sociedade, uma cultura da qual todos nós somos filiados, sofremos as consequências e essas consequências nos atingem corporamente, a nível corpóreo. E nós, enquanto mulheres, a medida que carregamos uma outra vida dentro de nós, pelo menos durante nove meses, ou hipoteticamente ou imaginariamente, a gente traz para a sociedade essa questão de que a vida não é redutível a leis, a normas, a falas. Ela é algo muito maior do que isso e que nós temos que honrar e respeitar. então, eu já falei nessa casa aqui uma outra vez que se o poder público virasse para as mães de pessoas com autismo e falasse assim, olha, quem quiser matar o filho com autismo, o poder público vai ajudar, vai financiar. seria menos hipócrita do que ter todo um discurso de respeito, de valorização e tal, e na prática, toma que o filho é teu. Você cuida, você é responsável. Eu tenho colegas que tiveram filhos, Denise conhece muito proximamente, que teve um filho com problema cardiovascular, que nasceu com uma deficiência cardíaca e ela dá o testemunho de que, para o problema cardíaco da criança, ela teve toda a atenção a tempo e a hora. Ele teve que fazer uma cirurgia muito nova ainda, para isso, ela teve toda a atenção. Esse mesmo menino tem também autismo. Para o autismo da criança, é uma luta em glória para conseguir alguma coisa. E essa história dessa mãe inglesa se repete aqui, em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, com mães de autista que matam o filho e se suicidam. Não é uma, não são duas, não são três. a Erika conhece, a Denise conhece. E vocês já conhecem, ou até, enquanto mães, em algum momento, contemplaram essa hipótese, sim, porque é uma hipótese que a sociedade, de alguma forma, oferece para nós, porque ela nos coloca em um lugar de impossibilidade absoluta. A gente tem que continuar a ser produtiva, ter renda para poder financiar os tratamentos dos filhos e, ao mesmo tempo, ter que cuidar do filho. A equação não fecha. Como é que cuida como se não trabalhasse? Trabalha como se não fosse mãe. Não dá, é impossível, é um lugar de impossibilidade. a gente tem que resgatar esse ponto do respeito e de um princípio que está lá na nossa Constituição, que, infelizmente, tem sido muito negligenciado, que é da dignidade da pessoa humana. Seja ela mãe, seja ela pai, cuidador, pessoa com deficiência, a dignidade da pessoa humana tem que ser reconhecida e respeitada em todos os... em toda a sua complexidade e a sua existência real e tangível. E a cuidado de saúde mental não se reduz a serviço de saúde mental. O cuidado de saúde mental jamais pode-se reduzir a diagnósticos X ou Y, medicação X ou Y, psicoterapia X ou Y. Vai muito além disso. Inclui isso, certamente. Passa por esses caminhos, sim. E, graças a Deus, que a gente os construiu historicamente. Mas não pode-se reduzir a isso. Vai muito além disso. muitas vezes a gente ouve na questão da luta pelos direitos das pessoas com autismo. Mas quem tem condição financeira ou quem tem um plano de saúde mal, mal, ainda tem alguma coisa. Não tem. Como que um psiquiatra atendendo 15 minutos ele vai escutar a mãe, ele vai diagnosticar? Não é possível. Não é possível. E nos planos de saúde a gente tem tido isso, essa desvalorização da saúde mental mesmo dentro dos serviços de saúde. Como que isso tem sido negligenciado? E a saúde mental é muito mais do que mero diagnóstico. O principal da saúde mental é a escuta. E é a escuta do que está além da fala. então essa questão de a gente ter momentos de silêncio e aprender a nos respeitar mutuamente e resgatar o feminino o feminino enquanto possibilidade de rede. O feminismo não pode se reduzir o movimento feminista não pode se reduzir a achar que a mulher tem que ocupar os mesmos espaços que o homem. Tudo bem, tem que também. Que bom que a gente está no mercado de trabalho, que bom que a gente está na política, que bom que a gente está se mostrando socialmente e falando a que veio e tendo um lugar de fala. Mas jamais se pode se reduzir a isso. Essa questão do cuidado e de cuidar de quem cuida, isso é essencial na nossa sociedade. E aí eu queria pedir, eu trouxe até enquanto apresentação uma linha de cuidados, que a gente já tem mais de dez anos, que foi feita pelo Sistema Único de Saúde, e a gente tem já aqui na Assembleia uma semana de Conscientização do Autismo em Minas Gerais. Está aqui. Mas não é o mais relevante. O importante é saber que existe, que está disponível na Biblioteca Virtual em Saúde. Quer dizer, a gente tem, sim, ferramentas para oferecer cuidado e cuidado de qualidade para as pessoas com autismo e suas famílias no Sistema Único de Saúde. A gente tem, sim, já nessa casa, uma lei que propõe a Semana de Conscientização do Autismo, e a gente teve, eu acho que por uns três anos, atividades diariamente durante as primeiras semanas de abril, dia 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo, em que a gente democratizava conhecimento e informação sobre autismo para todo o Estado de Minas Gerais. Isso foi muito relevante, como eu disse, meus filhos hoje estão com 27 anos, a gente tem um caminhar, quando eu vejo as pessoas com o cordão de rassol ou com o cordão de quebra-cabeça, trazendo essa informação da necessidade de um olhar diferenciado, das dificuldades que cada um de nós vivencia e da necessidade de que isso seja levado em conta na atenção, no cuidado, no dia a dia da gente nos diversos espaços públicos, a gente vê que a gente teve um caminhar, mas a gente tem muito mais o que caminhar e eu estou feliz de estar aqui hoje e de ver o percurso que vocês têm feito e de como a gente pode juntar forças e caminhar junto e buscar realmente o reforço desse lugar da dignidade de cada um, da dignidade da pessoa humana que merece e deve ser respeitada. A vida vai muito além do mercado dessas trocas. A troca humana, de fato, vai muito além disso e a gente não pode esquecer disso jamais. Obrigada. Maria Helena, muito obrigada pela sua fala. Eu gostaria de convidar a Rafaela Cristina dos Santos, que é presidente da Associação Mães Unidas pelas Pessoas com Deficiência, para a sua fala e para as suas contribuições. Por favor, Rafaela. Obrigada, deputada Lohana. Bom dia a todos e a todas. e hoje eu estou aqui representando as mães atípicas da nossa associação, da nossa cidade e também eu acho que eu posso falar como vivência muitas que estão aí me ouvindo. Eu anotei muita coisa para falar, mas eu acho que quando a gente fala de vivência, a gente fala com coração de verdade. Eu sou mãe do Miguel, de seis anos, autista e da Júlia, de 19. Júlia tem TDAH. Então, o mundo atípico está lá em casa. Eu vivo ele todos os dias. Nós vivemos ele todos os dias, não é, meninas? Eu estou presidente da associação desde setembro. Minha vice é uma pessoa com deficiência, que é a Andressa, que está ali e tem dois filhos com deficiência também. E ela sente na pele ser mãe atípica e sente na pele ser pessoa com deficiência. Nós, enquanto mães, já deixamos de ser mulher depois que os nossos filhos nascem. Quando a gente se torna mãe atípica, a gente não volta mais a ser mulher. A sociedade não nos vê como mulher. Tem um evento para mulher, a mãe atípica não é convidada. E, se ela é convidada, dependendo do horário, ela não tem como deixar seu filho porque ela não tem rede de apoio. Eu não sei se vocês se recordam de um caso de uma mãe na Bahia que ficou 12 dias morta dentro de casa com seu filho autista não oralizado, comendo os restos que estavam em cima da mesa até alguém da família sentir falta dela. E, quando chegaram lá, o corpo dela já estava em descomposição. Ser mãe atípica não é fácil. A gente tem que escolher entre seguir os nossos caminhos, ir num psicólogo, ir num ginecologista, ir num dentista ou levar os nossos filhos para as terapias. Enquanto as crianças consideradas típicas estão nos parquinhos, nas viagens, nós estamos com os nossos filhos, que eu até li ontem um termo que os nossos filhos são os filhos mochilas, as crianças mochilas. Porque eles não largam as terapias, porque se a gente deixa um mês sem ir, eles regridem. E nós? Qual o tempo nós temos para nós? Eu costumo brincar que de meia-noite às seis a gente costuma fazer alguma coisa. quando sobra de meia-noite às seis. A nossa associação fala em nome de todas as pessoas com deficiência do nosso município. Então, eu venho aqui hoje relatar, e a gente fez vídeos durante toda a semana para ouvir um pouquinho de cada mãe da nossa associação. E o que eu mais ouvi foi a gente não tem rede de apoio, a gente é sozinha, a sociedade não olha para a gente, é como se a gente realmente não existisse. Nos tornamos invisíveis. Políticas públicas, não tenho nem como apresentar para vocês estudo de casos da mãe atípica. Em 2018, foi feito por um grupo de mães um levantamento em que 78% das mulheres foram abandonadas pelos parceiros quando tiveram o diagnóstico da criança. 78%. 22% têm o privilégio de ter o pai da criança junto. Mas esse pai precisa trabalhar se essa mãe não conseguir. Esse pai está presente o tempo todo e o filho volta para quem? Para a mãe. Entre escolher ir no psicólogo e levar o meu filho para o futebol para ele ter um desenvolvimento, eu prefiro levar o meu filho para o futebol. Até mesmo porque, na maioria das famílias, as famílias não têm o recurso de ir para o psicólogo uma vez por semana. De fazer um tratamento psicológico é de extrema importância para nós enquanto mães atípicas. Hoje, eu queria muito falar com vocês desde que o quadro de 2018 diminuiu. Mas, não, ele aumentou. Fora isso, as taças de suicídio, como já foi falado aqui por todos, são enormes entre as mães atípicas. Elas pensam, quando elas se forem desse mundo, com quem os filhos vão ficar? E, na maioria das vezes, quando elas pensam isso, elas acabam, sim, matando os filhos. e, logo depois, cometendo suicídio. Porque quem vai cuidar? Ninguém. Não tem. Os amigos se afastam. Você chega para marcar um exame. Eu não posso nesse horário. Por quê? Porque eu tenho que levar meu filho na terapia. Você volta para o final da fila. E isso quando as famílias conseguem terapia para os filhos. Porque, quando não consegue, nós temos que ser professoras, terapeutas, psicólogas. Nós temos que ficar na luta com o plano de saúde, os que têm o privilégio de ter. E o que sobra para a gente? Eu vou dar um relato meu. Eu vim ao FMG fazer um curso de especialização e levei um livro para casa. Ele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não tive tempo de ler. Porque, enquanto eu estou com o meu filho, eu me dou 100% para ele dentro das limitações dele. E olha que ele tem bastante autonomia. A gente fala muito do autismo, mas nós temos aqui dois adolescentes com baixa visão, totalmente com autonomia, porque a mãe precisa criar eles assim para o mundo. Porque ela sabe que ela não é eterna. mas quem cuida dessa mãe? Quem vai levar essa mãe se ela adoecer? Os filhos? Na maioria das vezes, não. A mãe fica jogada. A palavra é essa. A mãe fica jogada. Política pública para pessoa com deficiência, vocês sabem que são precárias. Quanto mais para as famílias, quanto mais para as mães. o que eu venho pedir aqui, deputada e deputados aqui nessa mesa, é que olhem com carinho para as famílias atípicas. A gente fala muito da mãe, mas a gente tem que olhar para as famílias atípicas também. Obrigada, gente. Porque, se a família não está bem para cuidar, quem vai cuidar? Se a mãe não está bem para cuidar, quem vai cuidar? Então, fica aqui a minha reflexão e eu não vou me prolongar muito, eu quero só falar uma frase que eu li essa semana e que realmente é uma verdade. Quando uma mãe atípica chora, todas as outras choram junto, porque ela entende a dor da outra. E a gente está aqui para defender isso, para mostrar que a gente está junto e que está na hora de sair lá da nossa zona de conforto e pedir que olhem por nós, porque nós estamos doentes cada dia a mais. Obrigada. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada, Rafaela, pela sua fala. Achei muito importante você falar. A gente está na luta para que as mães de crianças autistas tenham respeito, as famílias também. Mas nós lembrarmos, e você é à frente da Associação das Mães Unidas pelas Pessoas com Deficiência, nós lembrarmos da pluralidade desse público, da diversidade, da importância de nós trabalharmos de forma que atenda essas diversidades e que não tente colocar todo mundo numa caixinha. Até quando se fala de acessibilidade, a acessibilidade é diversa para pessoas e sujeitos diferentes. E, no fim, tudo se conecta com o respeito que a Maria Helena falou. Eu queria convidar para a sua fala a Scarlett Neves Canto, que é a presidente fundadora do Centro Especializado Unidos pelo Autismo, ONG Céu Azul. Vem cá. Bem-vindo, Scarlett. Obrigada. Para nós é um privilégio, quero parabenizar a deputada por essa rica oportunidade. Paulo já dizia em sua carta que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, nada disso seria. E, quando se intitula e melhora uma lei, é porque você tem uma visão de amor. obrigada por essa visão, essa visão de entender as diversidades. Hoje, gente, além de ser representante de uma instituição, sou mãe. E, quando eu detalhei ontem à noite essa lei, e aí eu pude me deliciar que eu percorri por todos os percursos que essa lei vem trabalhando. Vou contar bem brevemente. Eu tive uma gravidez, minhas quatro gravidezes, na verdade, foram gravidez de alto risco, a minha primeira gravidez, eu perdi o bebê, com algumas 24 semanas, por má formação. E, depois, a perda e o luto por ter perdido o primeiro filho não é fácil. E eu tive que lidar com esse luto. E, logo depois, Deus me deu a graça de gerar uma nova criança. Essa criança que está ali na plateia, a Samara, a mais velha das três meninas autistas que eu tenho. E a gravidez dela foi uma gravidez de alto risco. Onde eu me submeti, está aqui a minha sogra, como rede de apoio, o Marcos Tesoureiro, toda a equipe da Céu Azul está aqui comigo. E, quando eu tive essa gravidez de alto risco, fui acompanhada por uma equipe. na rede pública, sim. E lá eu tive o psicólogo. Pre-eclamps, uma gravidez toda conturbada, depois o pós-nascimento. É apenas uma consulta depois dessa gravidez de alto risco. Esse turbulhão de emoções, pressão alta, vou morrer, vou deixar meu filho, como é que vai acontecer? Isso tudo, gente, é uma fermentação muito dolorosa. Você é mês após mês como se estivesse vencendo um gigante. como se estivesse lutando em prol da vida. E, quando ela nasceu, eu simplesmente fui dada alta, porque, então, eu já não fazia mais parte das grávidas de alto risco. Depois de dois anos, me deparei com o diagnóstico da minha primeira filha. Tenho três filhas diagnosticadas com autismo e outras comorbidades. E aí, sim, anulei o meu papel enquanto mulher. Eu, que trabalhava como administradora, como gerente, anulei meus estudos, a minha profissão e fui ser mãe. Mãe atípica. Que, muitas das vezes, eu olhando para o olhinho de cada uma de vocês, que nós representamos milhões nesse Brasil, nós anulamos, sim, nossa identidade feminina. Deixamos de ser, então, uma empreendedora, de ser uma estudante, de sermos esposa, de sermos filhas e mulher. e olhamos para aquele ser tão indefeso com uma condição especial e rasgamos o peito para lutar em pró deles. E, muitas das vezes, nós adoecemos. E isso vai somatizando dentro de nós. E eu quero ser bem breve para que todas tenham a oportunidade de falar. e a importância dessa lei, por favor, senhores deputados, ser aí concretizada e não apenas só no papel, de fato praticada. No ano passado, a Emanuele, que está aqui, ficou mocinha. A Samara já era mocinha e a Emanuele ficou mocinha. Então, eu precisava levá-la até um ginecologista para ter um entendimento que era um novo momento na vida dela. Diferente da Samara, que tem as comorbidades, que não entende este contexto, Emanuele entende parte desse contexto, desse amadurecimento no corpo da mulher. E aí foi onde eu me deparei e me despertei. Fui para uma ginecologista. Essa ginecologista, minha sogra está até aqui, me deparei. Quando eu fui consultar as duas meninas, então, a doutora Maria Cecília puxa no sistema dela e fala comigo assim, nós vamos consultar as duas meninas, mas há nove anos eu não te vejo. E aí eu falei com ela, sim, então, que bom, né? Que eu vim limpinha, né? De roupinha limpinha, entende? As mulheres, vim de calcinha. Limpinha, né? Que bom! Ela falou, então, mocinha, para cuidar das suas filhas e cuidar da causa que hoje você está à frente, eu preciso cuidar de você. Então, eu não aceito atender as suas filhas sem antes te examinar, olhar para você. Essa é uma realidade. A gente está falando de igual para igual, é uma realidade. E foi um despertar comigo. quando eu fui para aquela marca, num posto de saúde, e o ginecologista palpou meus seios há mais de nove anos, eu não sei o que é olhar para um espelho, fazer esse autoexame, gente. E que todos os anos é feito campanha para o câncer de mama e foi apresentado cinco nódulos na minha mama. Quando eu fui fazer meu preventivo, eu estava com câncer no útero. Foi preciso essa profissional estar ali com o olhar de acessibilidade. Foi preciso Deus nomear alguém no poder para poder melhorar essa lei e falar para mim e para você que é possível cuidar, sim, de seres tão especiais, mas olhar para nós. E depois deste exame, depois de cuidar da minha saúde, eu comecei a olhar para mim, dentro de mim e falar eu amo as minhas parceiras, tem mães aqui comigo, eu amo as minhas amigas que também são mães especiais, mas eu preciso me amar para poder estar forte junto a esse batalhão de mulheres que não são heroínas, apenas numa titulação. Nós rompemos as barreiras, mas precisamos ser cuidadas. E eu quero pedir atenção, então, para que você tenha esse olhar de acessibilidade, não apenas para criança, porque ela tem um cuidado especial, mas para a mãe, que muitas das vezes anulou a sua vida para cuidar de um ser tão especial, não por escolha dela, mas por uma escolha superior à escolha humana. Entende? Então, quero parabenizar, Lohana, e quero pedir atenção a todos os deputados que compõem essa mesa e que essa lei venha ser uma das muitas que virão, para que nós possamos ter esse olhar de acessibilidade e amor. Muito obrigada pela oportunidade. Scarlett, eu não consegui elaborar o que eu queria falar depois de ouvir, mas só te dizer que eu tenho certeza que daqui a hoje todas nós estamos em redes organizadas, nas nossas cidades, nas nossas redes, nas nossas vidas, mas eu tenho certeza que essas redes cresceram hoje, porque todas as mulheres que estão aqui, eu espero que vocês estejam trocando WhatsApp. a gente vai se fortalecer a nível de Estado e se Deus quiser todas as lutas que parece que às vezes a gente está travando num grupo de 10, num grupo de 15, num grupo de 20, aqui na minha cidade, aqui no meu bairro, a gente vai travar enquanto mulheres mineiras, enquanto mães mineiras, enquanto famílias mineiras. E eu tenho certeza que nessa rede você vai ficar mais forte ainda do que você já é. Eu queria convidar para a sua fala a Poliana Mara dos Santos, que é presidente da APAMAC, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Martinho Campos. Vem cá, Poliana. Fique à vontade. Bom dia a todos os presentes, cumprimento todas as autoridades presentes e gostaria de agradecer em especial a Lohana. Me sinto muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Hoje eu estou presidente da APAMAC, Associação dos Autistas de Martinho Campos, mas eu me sinto com uma responsabilidade gigantesca, porque eu sinto que eu estou representando todas as mulheres de Minas Gerais, que são mães, que vão ser mães. Então, eu espero honrar todas essas mulheres. e vou contar rapidamente um pouquinho da minha história. Não sou uma mãe que gerou uma criança ainda, mas eu sou uma mãe da minha irmã, que eu não gerei, mas sou eu que cuido. E eu vivencio a maternidade atípica que eu tomei para mim e não passei pela gestação, pelo puerpério, mas compartilho de muitas situações de vocês. E vivencio a neurodiversidade em vários âmbitos. Minha mãe é autista, diagnosticada tardiamente, e, de certa forma, eu tenho que prestar um apoio para minha mãe, que se saiu super bem na vida, se você for analisar, porque ela teve várias perdas por ela não ter um diagnóstico precoce. Através da minha vivência, que é lá no cantinho, numa cidade muito pequena, a gente vive, todo dia a gente mata um leão. Com certeza, eu acredito que todas aqui vivenciem essa história de matar um leão por dia. Porque você tem que brigar muitas vezes, brigar de forma pacífica por um direito que está garantido em lei. Infelizmente, os autistas ainda não são incluídos, como deveriam. Eles são tolerados porque tem uma lei que garante os direitos deles. Então, você vai numa escola, você é recebido, mas você não é acolhido. Eu não sei se todos vivenciam, porque às vezes pode ter alguma escola que realmente faça essa inclusão. Mas, pelas três escolas que a Isis passou até hoje, em nenhum momento ela realmente foi incluída. Então, a mãe, a mãe atípica, porque eu me coloco como uma segunda mãe da Isis. Então, a mãe atípica sofre todos os dias. Até hoje, eu vou falar sinceramente para vocês, do fundo do meu coração. Não teve um dia que eu não tive um gargalo. Não teve um dia que eu... Hoje foi. Você sempre tem uma inquietação. Então, o maio furta-cor, ele é de extrema necessidade. A lei da... A maternidade atípica. Nós não somos seres especiais. nós somos mulheres que estão aí no dia a dia vivenciando uma situação que outras mulheres atípicas que não estão vivenciando. Então, nós não somos heroínas. Nós não somos mais do que as outras mães. Você cuidar de uma criança típica que não tem nenhuma comorbidade já é uma situação muito difícil. difícil. Agora, você tem que cuidar de uma criança, de um adolescente que ele vivencia. E você ser questionado por autoridades. Você quer que eu trate a sua irmã de forma diferente? Eu quero que trate ela de forma diferente porque ela precisa. Mas eu não quero que ela seja tratada como um ser especial. Então, a gente quer o mundo que trate eles com respeito, de forma... Nós queremos equidade. Nós não queremos a... A Isis vai ser tratada como todos os outros, igual a Lohana citou, que a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Uma falsa igualdade. e tal. Esse tema, Lohana, ele é de extrema necessidade e ele é urgente. Eu, lá na minha cidade, pequenininha, gente, Martinho Campos, às vezes, nem tem pessoas que nem ouviu falar. Essa questão já me inquietava. Eu já cheguei até a conversar com alguns gestores que é necessário esse cuidado para a mãe. Eu, na frente da associação, uma questão que me preocupa para além de terapias hoje em dia, é a questão das mães. Por quê? Todo dia, alguma mãe me manda um WhatsApp. Poliana, aconteceu isso. Poliana, aconteceu aquilo. E elas não são amparadas. Eu, Poliana, vou conseguir resolver o problema de todas as mães? Nós precisamos, sim, do poder público, que ele se incomode com essa situação. e, como outras pessoas já falaram, nós precisamos cuidar de quem cuida. Eu, hoje em dia, eu aprendi até com a Flávia, vice-presidente da ONG Céu Azul. Hoje em dia, sabe o que eu faço? Eu vou para o chuveiro e eu choro. Eu choro muito, gente. Por quê? Se a Isis me vê abalada, ela fica desestruturada. Então, o meu confidente, hoje, eu aprendi com a Flávia. Então, assim, a gente compartilha e a gente aprende uma com a outra. E a Pá, a Má e a Céu Azul são cor-irmãs. Então, eu aprendi e foi através da deputada Lohana França, que até então era vereadora, que a gente pôde ter esse encontro. Então, o que a Lohana falou? Vamos trocar o WhatsApp e vamos fortalecer a rede? É essencial para essa luta nossa, que nós somos mulheres de muita luta. Lohana sempre fala isso. Então, porque a gente sofre, sim. E nós não temos que ser fortes o tempo todo. Nós também temos nossas fraquezas. E, em alguns momentos, eu já me questionei. Eu não posso chorar. Já teve dia de eu ter que ir para a igreja para chorar, para que as pessoas da minha casa não me vejam chorando. Porque eu sou o porto seguro da minha mãe, da minha irmã e dos meus outros irmãos. Então, essa questão voltada para a saúde da mulher, para a saúde mental da mulher, ela é de extrema necessidade, ela é urgente. E foi o que a Scarlett falou. que nós temos representantes do povo aqui que se preocupam muito com as causas humanitárias, que essa lei será linda, maravilhosa e será colocada em prática. Então, a gente conta com os ilustres, deputados, para que podemos levar esperança para toda a Minas Gerais. E eu e a Scarlett estavam ali, a gente não fofoca, a gente troca ideias. E uma coisa que a gente estava falando ali, quando eu olho para a Lohana, eu fico arrepiada, porque ela me traz esperança. Ela nos traz esperança de um mundo mais empático, que, se você não tem conhecimento, pelo menos se coloca no lugar do outro. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui falando por horas e horas. Mas temos que dar oportunidade para as demais colegas. e eu fiz um pouco de desabafo também, eu peço desculpas a todos, porque não é fácil. Não é fácil, mas é maravilhoso. Quando você, semana passada, eu e a Isis fomos entrevistadas na rádio da nossa cidade. E, quando você vê aquele ser lá todo se sentindo, sendo empoderada, pôr no Instagram dela, estou na rádio, participou, foi cabo eleitoral da Lohana. Você, ao contrário do que os profissionais, do que a sociedade quer te mostrar, que você não está fazendo o seu papel bem feito, você vê que, sim, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu estou sendo, eu estou conduzindo a minha irmã para que ela seja, antes dela ser autista, ela é uma mulher que terá muito sucesso na vida. naquilo que ela escolher, ela terá muito sucesso. Então, eu espero que esse maio furta-cor, ele seja efetivo, que a maternidade atípica seja vista por todos com olhos. não é um olhar especial, porque a gente, igual eu já falei, nós não temos que ser vista como seres divinos, porém, nós temos que ser tratadas com respeito, nós precisamos, sim, de cuidar de nós mesmos. E agradeço a todos pela oportunidade, e espero que todos nós juntas façamos muito pelas mães, pelas mulheres, e que daqui a um ano a gente vai estar comemorando os frutos já. Muito obrigada, Poliana, muito bom te ouvir. Lembrando que a Isis, irmã dela, além de ter ajudado a gente, eu estava falando da campanha da prefeitura, participante de campanha da prefeitura, de vídeo institucional, toda desenvolta, e a gente percebe como que o apoio que a família dá para ela e a luta toda por ela gera resultados. Tem algumas participações online que eu queria ler aqui, uma é da Marli Gabriel, e ela escreveu agora, obrigada, deputada Lohana, por abraçar nossa causa, estamos juntas nessa luta, o grupo AFA de Itaúna, apoio às famílias autistas, está presente. E o Albert de Uberlândia comentou, é importante incluir as mães surdas que sofrem com falta de acessibilidade comunicacional quando precisam cuidar de seus filhos. Perfeita sua lembrança, Albert. Eu também queria registrar que a vice-presidenta da ONG CELAZU, a Flávia, que a Apoliana citou, é uma mulher de muita luta também, mãe do Vitor, e esposa do Edson, então uma família muito ativa pelos direitos, pela cidadania, eles estavam confirmados aqui hoje, mas só não estão, porque infelizmente foram diagnosticados com Covid. O doutor Jean é médico, sabe que a vacinação ajudou a gente a avançar demais, mas infelizmente nós ainda temos pessoas que estão sendo diagnosticadas, mas graças a Deus com sintomas leves, porque as vacinas salvam vidas. Eu fui informada de que a Maíra está com a agenda um pouco apertada. A Maíra, que é coordenadora estadual de políticas públicas, está representando a secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Eu estou justificando porque no início eu falei que a ideia era a gente ouvir os membros do governo mais ao fim. Então eu vou pedir, por favor, que a Ana Laura, a Gabriela, entendam, e a Thais, entendam que a gente vai deixar a Maíra falar um pouco antes, só por essa questão de que ela tem um compromisso daqui a pouco. Então, Maíra, fica à vontade. Esse é o momento que você vai contar para a gente que o governo vai implementar o Maio Furtacor, que a gente já vai ter orçamento assim que a lei for aprovada, contratação de psicólogo para tudo quanto é cidade. Estou doida por ouvir as boas notícias, viu? Obrigada, deputada Lohana. Primeiro eu queria me justificar, pessoal, eu tenho uma reunião na cidade administrativa, que é um pouco longe daqui, do nosso grupo de trabalho pelo enfrentamento à violência sexual cometida contra mulheres e demais pessoas, cometida por homens, os agressores, em bares, boates e outros locais de lazer e turismo de Minas Gerais. A gente está com esse grupo de trabalho que foi implementado em março e hoje a gente está justamente no primeiro momento de debate com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com as Polícias Militar, Civil, IML e outros órgãos da rede de enfrentamento para a gente consolidar um protocolo de capacitação desses estabelecimentos. Então, por causa disso, eu vou me ausentar mais cedo da audiência. Queria registrar, deputada, que esse foi um momento de grande aprendizado para mim. Queria saudar a vereadora da Miris, que, além de ser para mim um exemplo na política pública, é uma grande amiga. e eu queria lembrar de três mulheres na minha fala. Três, porque antes de eu ser coordenadora estadual de políticas para as mulheres, representando a CEDESI, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, eu sou a Maíra Fernandes, eu sou mulher e eu tenho três grandes amigas que também, duas delas são mães atípicas. Juliana Cordeiro, que está na CEDESI conosco, é coordenadora da Casa de Direitos Humanos, foi conselheira do COMPED, a Aline Passos, que é professora abolicionista, criminóloga do direito penal do Rio Grande do Norte, ela também é mãe atípica, e eu aprendo muito com ela nas redes, na sua luta também pelo plano de saúde, abarcar as terapias que o seu filho Benjamin precisa, e a Rafaela Calegari, que perdeu o Miguel com oito meses de gestação, e teve que parir o Miguel já, natimorto, o feto, e a partir dessa experiência, ela fez um documentário muito forte, que é o Segundo Sol, eu não sei se vocês já conhecem, esse documentário está disponível na internet gratuitamente, de 2016, esse documentário, na época a Rafaela morava em Belo Horizonte, e hoje mora em Ribeirão Preto, em São Paulo. A minha fala é para saudar as três, porque eu também não sou mãe, mas eu sou mulher, eu sou amiga delas três, e sou coordenadora, e quando eu penso em políticas públicas transversais, eu penso também nessas três, penso em vocês, e a gente tenta trabalhar da melhor forma possível dentro do que a gente consegue, das possibilidades do poder público, para justamente executar uma política pública transversal, intersetorial, pensando a diversidade de mulheres. em relação ao que a nossa coordenadoria atua, eu queria destacar duas ações, a lembrar que a nossa coordenadoria, ela está dentro de uma pasta que é a Subsecretaria de Direitos Humanos da CEDESI, que abarca diversas coordenadorias temáticas, a Ana Lúcia está aqui representando a Coordenadoria de Atenção à Pessoa com Deficiência, a gente sempre articula juntas, não é, Ana Lúcia, ações, políticas públicas, pensando mulheres com deficiência, e a gente também tem a coordenadora da Pauta da Criança e do Adolescente, que é a Eliane Quaresma, que não pôde comparecer hoje, porque está presidindo o Conselho da Criança e do Adolescente, o CEDICA, hoje. Então, a gente junta está sempre articulando políticas públicas, porque direitos humanos é o direito à moradia, é direito à saúde, é direito à educação, é direito à dignidade humana, que são todos os direitos. Então, necessariamente, são políticas públicas transversais. No âmbito da nossa coordenadoria, a gente tem um serviço que a gente atende mulheres em situação de violência doméstica, porque eu gostaria de lembrar como foi a fala da primeira, da psiquiatra Laura, Juliana, desculpa, em relação ao feminicídio, muitas mulheres que são mães, mães atípicas, mulheres com deficiências que são mães ou não, sofrem violência doméstica todos os dias. Então, nesse âmbito, a gente tem um serviço de atenção às mulheres em situação de violência doméstica, que é o CERNA, Centro de Risoleta Neves de Atendimento. Ele funciona na Praça 7, Avenida Amazônia 558, que faz atendimento psicossocial e orientação jurídica presencial para as mulheres de BH, região metropolitana, e também virtual para todo o Estado, para os municípios do interior. Qualquer mulher que sofra algum tipo de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha, então, sofra violência com seu parceiro, companheiro, namorado, esposo, pai, avô, de outra mulher também, porque a Lei Maria da Penha abarca relações familiares, afetivas, no âmbito doméstico também, de filho, com mãe, enfim, essa mulher pode procurar ajuda no CERNA. A gente tem uma atenção especializada do tratamento da violência doméstica e familiar. e no tratamento de diversas mulheres, a gente já teve casos de atendimento de mulheres com deficiência, no caso, era uma mulher com deficiência visual, e que a gente teve, e auditiva também, a gente teve um atendimento, e aí a gente contou com o apoio da Central de Libras, que é um serviço ofertado também pela CEDES através da coordenadoria da pessoa com deficiência para construir um atendimento ali integral para essa mulher. Então, e muitas das vezes essas mulheres em situação de violência doméstica, elas relatam casos de perda de filhos, de abortos espontâneos. Então, a saúde mental dessas mulheres, especificamente no âmbito da violência doméstica, a gente já vem atendendo. E a Gabriela veio hoje representando a Secretaria de Saúde para falar também da parte específica do atendimento de saúde mental para a população. E é justamente o que vocês falaram hoje, a gente articular nossas ações que já estão ocorrendo dar mais visibilidade para a população e fazer essa integração para a gente conseguir alcançar a diversidade de mulheres nos nossos serviços públicos. Aprimorar os serviços já existentes. Essa campanha é maravilhosa para justamente dar visibilidade para a causa de vocês, eu acho incrível. Quando o projeto de lei chegar para a gente lá na avaliação da CEDES, com certeza a gente vai ter um olhar técnico com muito carinho de aprovação desse projeto, porque a temática já apresentada aqui demonstra todo o respeito e proteção aos direitos humanos. A gente tem ótimas experiências no poder público do alcance das campanhas, a campanha de março mesmo, de enfrentamento à violência contra as mulheres e do Dia Internacional da Mulher. Maio, a gente tem o Maio Laranja de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e também contra mulheres. A gente tem a Outubro Rosa, como muito bem a deputada falou, a gente tem em mês de abril, não é, Ana Lúcia? A campanha em relação à pessoa autista, não é? Abril, Abril Azul. Então, essas campanhas, elas existem, não é para a gente colorir o calendário, não é à toa, é justamente para a gente integrar com todas as nossas forças, o poder público, legislativo, executivo, judiciário, a sociedade civil, em ações integradas e políticas públicas integradas, focadas nesse público. e não esquecer que essas políticas têm que ocorrer o ano inteiro. Além do CERNA, eu queria destacar uma outra política que é de gestão da Eliane, da parte da criança e adolescente, que são as unidades interligadas de registro civil de nascimento. A gente sabe que muitas, sobretudo no interior, né, deputada, a gente tem a dificuldade de acessar os cartórios de registro civil. Então, muitas crianças nascem e às vezes vão ter a sua certidão de nascimento expedida muito tempo depois ou, dependendo, às vezes, da territória quilombola, rural, elas nem vão ter os seus registros de nascimento expedidos com certa rapidez. E às vezes vão conseguir fazer a certidão só quando é adulto e perder vários acessos a serviços públicos por causa disso. Então, essas unidades interligadas, a gente faz uma articulação com os cartórios do município para que eles tenham ali uma sessão dentro do próprio hospital, da maternidade do hospital, e assim que a mulher dá a luz à criança, ela vai ter seu registro realizado ali nessa sessão do cartório dentro do hospital da maternidade. Então, de 2019 até 2023, que a gente, até agora, março de 2023, que a gente contabilizou dessa gestão, foram 153.433 certidões de nascimento emitidas pelas unidades interligadas. Então, a gente também tem essa política para justamente pensar essas mulheres, essas mães que têm dificuldade de acessar a saúde mental, o tratamento da saúde mental, mas também outros serviços básicos de políticas públicas. Então, é também uma boa prática que a gente vem realizando, que eu gostaria de divulgar aqui para todas vocês. E finalizar a minha fala dizendo que a gente está à disposição para articular políticas, articular com a Secretaria de Saúde, com a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que a gente já vem articulando, com a Coordenadoria da Criança e do Adolescente, com o Legislativo e com vocês, a Sociedade Civil, para aprimorar os nossos serviços, naqueles já existentes, e criar novos serviços daqueles que são necessários. Me coloca a ter à disposição, o meu e-mail é mayra.i.fernandes arroba social .mg.gov.br Estou à disposição também para a realização de capacitações aí da área da saúde, viu, Gabriela? Dessas temáticas, ajudar a chegar a essas experiências da sociedade civil para a gente fazer capacitações conjuntas, os profissionais. E coloco em ter à disposição também, deputada Lohana, para novas audiências, o governo está sempre aberto para o diálogo, seguimos juntas para um mundo melhor para as mulheres, para as mães, para aquelas que não são mães, para aquelas que são atípicas, típicas para as que têm deficiência, para as que não têm deficiência, mulheres negras, brancas, LGBTs, para todas nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Mayra. É importantíssimo te ouvir, saber desses avanços que nós já tivemos, saber da sua disponibilidade, inclusive, a Scarlett até deu um sorrisão aqui na hora que você falou de capacitações e tudo mais, mas eu acho importante também que a gente construa a partir de hoje. Eu estou até com uma lista de sugestões aqui que a minha assessoria, eu acho eles muito competentes, sabe? Desenvolveu, tem muita coisa interessante aqui, a gente está estudando a legalidade de estudo até o final da audiência, se Deus quiser, a gente vai conseguir falar o que de fato vai ser feito ou não, você já não vai mais estar aqui, mas aí depois, se você puder, dá uma olhadinha, porque vai chegar tudo no governo e eu acho que são encaminhamentos necessários que complementam o PL do Maio Furtacor e complementam também o da maternidade atípica. Então, muito obrigada pela sua presença. Voltando para as nossas falas, inicialmente vindo da sociedade civil, do terceiro setor, para depois a gente ouvir o governo, eu gostaria de convidar a Ana Laura Lopes Azevedo, que é gerente institucional da APAI de Divinópolis, para a sua fala. Bem-vinda, Ana Laura. Olá. Nós já estamos... Boa tarde já, não é? A todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito esse convite e falar que eu estou muito feliz, além de estar presente, de ver uma outra conterrânea minha, lá de Divinópolis, aqui também. Eu sou Ana Laura, eu sou mãe da Júlia, de dois anos, mãe biológica da Júlia, de dois anos, e mãe de coração de quase 500 crianças com autismo e deficiência intelectual e múltipla, porque eu estou como gerente institucional da APAI de Divinópolis. A Júlia só tem dois anos e eu já estou na APAI há sete. Então, há cinco anos, eu já vivia a experiência de ver como é fragilizada a saúde mental das mães, mais ainda das mães atípicas. E aí, quando a Júlia nasceu, eu comecei a experienciar a dificuldade da saúde mental materna da minha enquanto mãe. Como já foi falado aqui, antes de mim, é muito lindo e romantizado a maternidade. E aí, existe um preparo e um cuidado, uma preocupação das mães para tudo. Enxoval, pré-natal, foto, padrinho, vovó, vovô, todo mundo, a chegada. E quando a Júlia nasceu, eu descobri que, assim como eu, várias outras mães sequer ouvem falar sobre o puerpério e o impacto do puerpério na nossa vida. E é muito difícil porque nós mesmas nos culpamos pensando assim, mas ser mãe era tudo o que eu queria. e agora eu estou sofrendo com isso? E agora isso está me trazendo uma tristeza? Então, será que eu não amo minha filha? Será que eu não estou preparada para ser mãe? Então, eu tenho que ser forte mesmo e deixe isso para lá porque isso é bobeira e é coisa da minha cabeça. E aí, somado a esse pensamento, vem várias outras pessoas reforçar isso para mim. E vem com aquela fala linda, vai passar. Fica tranquila que isso vai passar. É só uma fase. Daqui a pouco passa. E eu vivi tudo isso sendo mãe de uma criança típica. e aí, me derrubou porque eu me coloquei no lugar das minhas 500 mães atípicas. Que muitas das vezes passam pelo puerpério sem nem saber o que ainda vem pela frente. porque um diagnóstico a não ser físico ou perceptível durante a gestação ele só chega lá para os seis meses começa a se pensar seis meses. Então, a mãe sai do puerpério que já é aquele turbilhão de emoções e já descobre um novo desafio. E aí, mais uma vez ela coloca na mala ali dela aquela dificuldade que ela já passou e não foi cuidada para começar a enfrentar outras. Então, eu acho que muito mais do que ter projetos ter ações ter leis essas coisas precisam começar a acontecer de verdade. O cuidado com a saúde mental da mãe não é frescura não é vaidade não é coisa da nossa cabeça. se não for cuidado ele não vai passar ele vai persistir e principalmente para as mães atípicas dentro da nossa instituição eu falo nossa, né porque lá sem os nossos usuários nada aconteceria. A gente começou há algum tempo ter esse olhar para as mães e o olhar de cuidar de quem cuida. E em pouco tempo nós já estamos colhendo frutos maravilhosos. Então, hoje além da gente prestar o atendimento para a pessoa com deficiência nós estamos cuidando dessas famílias e principalmente das mães. Porque assim como foi muito bem falado aqui além de ser mãe ela tem que trabalhar e ela tem que cuidar da criança atípica. só que ela não tem tempo para fazer isso tudo. E aí? Essa conta não vai fechar nunca. E aí a gente começou a promover e qualificar e melhorar a condição social dessas mães no pouco tempo que elas tinham. Que é oferecendo capacitações formações criando um novo emprego para essas mães uma nova forma de renda. Então, a gente tem que começar de movimentos pequenos mesmo. A gente não criou isso para o nosso município inteiro. A gente começou criando para nossas mães ali. E que sirva de exemplo para a gente fazer isso para várias outras mães dentro do nosso município, dentro do nosso estado, do nosso país. E aí aqui eu me coloco eu quero fazer parte, eu quero fazer a diferença não só na vida das mães atípicas. porque eu também passei por um puerpério pesadíssimo. E olha que eu tenho e tinha um marido maravilhoso do meu lado, muito parceiro, uma rede de apoio enorme e mesmo assim eu também sofri um puerpério. Então, eu quero como pessoa, como mãe, como mulher e também como uma representante da pessoa com deficiência. Mais do que fazer, mais do que colocar no papel, eu quero fazer e coloco a disponibilidade Lohana no meu município e na minha região. O que eu puder fazer e colocar em prática para a gente cuidar da saúde mental das mães podem contar comigo e com a pai. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa e que a gente consiga de verdade sair do papel e partir para a ação. Muito obrigada, Ana Laura. Acho muito importante te ouvir, até por você estar na gerência institucional da APAI lá em Divinópolis, que atende tantas pessoas de tantos municípios. E eu tenho certeza que boa parte das mães, dos pais, das famílias presentes aqui teve ou tem até hoje relações com a APAI, seja pelo Centro Dia, seja porque tem um sobrinho que é usuário da APAI. Então, é muito importante que a gente tenha você institucionalmente participando dessa conversa e que a gente consiga construir isso junto, levando em conta a APAI na discussão, lembrando que a APAI surgiu lá atrás quando mães atípicas, e talvez na época nem se usasse esse termo, talvez esse termo nem estivesse tão abrangente quanto está hoje, quando mães e pais atípicos, está funcionando aqui? Quando mães e pais atípicos, famílias atípicas resolveram se envolver e lutar mesmo pela garantia de direitos e cidadania dos seus filhos e filhos. Isso é muito importante. Eu queria convidar para a sua fala a Thaís Magalhães Souza, que representa o coletivo de mães e mulheres, mães resistem dentro da universidade. Thaís, boa parte das sugestões veio de coisa sua, viu? Seja bem-vinda. Está saindo som aí? Está baixinho, não é? Está baixo. Está baixo. Está dando para escutar, gente? Eu não sei mexer. Eu já falo baixo, então acho que nós vamos ter que fazer um esforço. eu não sei nem como que eu agradeço a Deus e as pessoas que me convidaram para estar aqui hoje por essa oportunidade. Quase que eu não vim hoje. Deu para perceber na primeira fila, que a gente está com uma plateia diferente, atípica. Thaís, desculpa te interromper, é só porque eu acabei de ser avisada que deu um problema técnico no som. Aí eu queria pedir, eu acho que está meio funcionando, para falar um pouquinho mais alto, por favor, até pelo registro. Será que assim está melhor? Então, está, vou falar pertinho. Então, gente, é o seguinte, eu fico muito agradecida de estar aqui hoje. Eu não sei como eu me coloco na posição de estar aqui fazendo parte dessa mesa, porque eu tenho uma história que eu gosto de contar para todo lugar que eu vou, mas hoje a gente não tem tempo para isso. Mas, em off, eu tenho orgulho de contar sobre isso. Porque muitas mães atípicas, ou até mesmo atípicas, como você falou, que é o caso, eu também faço, eu tive esse, eu tenho cinco filhos, então, os dois mais velhos tiveram um desenvolvimento normal, e aí depois eu tive três pequenos, e desses três pequenos, eu tive o prazer de cuidar do autismo deles. Então, eu falo que a minha história, ela tem um antes e depois muito interessante. Então, eu vou resumir assim no básico. Meu nome é Thaís Fernanda, eu nasci em São Paulo, eu fui abandonada na FEBEM, recém-nascida, passei por algumas famílias antes. Os meus pais, a minha mãe, provavelmente, era uma mãe adolescente, foi falar disso aqui, e eu passei em algumas famílias, fui vítima de abuso infantil, evidenciado no jornal Estado de São Paulo, em 1982, dia 12 de outubro. fui criada por uma família maravilhosa, a minha mãe hoje está com 80 e poucos anos, tem Alzheimer, ela acho que não lembra de mim mais, meu pai é falecido, e eu tive que lutar muito para poder correr atrás dos meus objetivos. Eu tive os dois, eu fui a primeira piloto civil na minha cidade, em Barroso, e eu tive que largar o estudo porque eu era mãe. E aí eu fui tentar psicologia, e fui para o FSJ, fui para o Unipac, o FSJ, fiz psicologia, e eu tinha muitas faltas, porque eu era mãe. E existe uma regulamentação dentro do MEC, que é a frequência mínima de 75%. E uma mãe, sem rede de apoio, sabe que é impossível você estar 75% dentro da faculdade. tive várias reprovações, e fui lutando. E na psicologia, na UFSJ, quando eu entrei, eu entrei pelo Sisu, e entrei pela normal. Quando eu tive os meus dois caçulas, eu comecei a levar eles no neurologista, porque em uma das minhas, dos meus estágios, no Aras, Serra do Lenheiro, lá em psicologia, no UFSJ, eu descobri que um dos meus filhos era autista, porque eu estava tratando o autismo de outros. E aí ele não andava e não falava, e a gente foi correr atrás do prejuízo. Eu estava ali como estudante de psicologia, percebi isso e fui correr atrás do prejuízo. Hoje, o Igor fala, anda, é tagarela, fala demais, dá conta, muito inteligente, muito estudioso, todos estão em escolas regulares, eles ficaram na PAI por um período e ele não sabia letras, não sabia números, não sabia cores, hoje ele lê a Bíblia, que é aquelas letras pequenininhas e sem nada assim didático, pedagógico, que é letras, e ele lê super bem. Eu lembro quando eu fui passar pela perícia, porque eu tentei o BPCU Loas para eles, para poder ajudar, porque as mães que têm filhos com alguma síndrome, alguma disfunção neurológica, sabem que isso faz falta, que é importante. E eu lembro que o perito falou assim, mas ele sabe o nome dos irmãos, ele sabe contar de um até cinco, você não precisa do benefício. E aí eu fui para casa, feliz, porque o meu filho não precisava do benefício, porque ele contava até cinco, não é, Igor? Sabia as cores, então ele não precisava. E eu fui tentar lutar com as armas que eu tinha, o estudo. Eu vi aqui os relatos de muitas mães e eu fico sensibilizada com isso. O quanto de desistência e evasão escolar existe por causa da fragilidade das leis. E eu, como hoje, dentro da faculdade de medicina da UFSJ, representando as mães, estudantes, eu falo, não desiste de ir atrás. Não desiste. É difícil? É. Eu tenho cinco filhos, os mais novos dão bastante trabalho, mas a gente tem que fazer um trabalho interno de mostrar para eles que é possível. Não desiste de estudar, não desiste. as portas que estão abrindo hoje são para nós. Eu trouxe aqui, é aquela coisa, deu oportunidade, a gente entra. Eu trouxe aqui um monte de coisas que eu gostaria que fossem implementadas na universidade, inclusive, que eu estou. Eu amo a UFSJ, mas é uma universidade que está atrelada à lei. Ela não pode fazer nada para mim se não estiver dando a lei. Os servidores públicos, eles têm uma lei a ser cumprida. E onde que eles vão trabalhar em cima da lei? Então, hoje é a nossa oportunidade. A gente está aqui hoje para poder falar o que a gente precisa, o que é necessário para a gente. Porque hoje eu me descobri autista e eu tenho que entrar por uma porta lateral da UFSJ, que é a porta da inclusão. Eu fui descobrir que eu tenho um CID F84.5, que eu não tenho nenhuma preguiça, nem incômodo de contar, porque eu falo para os meus filhos, às vezes, eu lembro do Theo falando assim, mãe, eu quero ser autista também, porque autista vai na frente, autista fura fila. E aí, até que explica que pato neganço, eu fui explicar. E outra coisa, eu quero ser autista porque Albert Einstein é autista, sabe? Tantos cientistas bacanas, pessoas ilustres, eles são autistas? Eu quero ser um autista. É isso, gente. A gente tem que ter orgulho, sabe? E não é tristeza. Existem espectros, existem, existem nuances. Por isso que eu acho até interessante o símbolo do autismo ser muitas cores. No meu jaleco, está lá abordado muitas cores, cada um com o seu espectro. E a gente tem que ter orgulho disso e tentar trabalhar cada uma dessas partes. Então, eu trouxe para a Lohane algumas coisas aqui que eu acho muito importantes dentro da universidade. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu não sei se é o período certo, mas provavelmente ela vai ler sobre isso. E o que eu deixo aqui de relato, se hoje eu estou dentro da faculdade de medicina da UFSJ, com cinco filhos, com duas crianças autistas e um laudo nas costas, qualquer um consegue. Eu vejo os meus filhos aplaudindo aqui na frente, eu me sinto muito honrada, porque eu quero que eles um dia tenham um lugar muito privilegiado. E eu quero que os filhos de vocês, mães atípicas, tenham um lugar privilegiado. Quando eu ouvi falar sobre assim, eu não quero que o meu filho seja tratado de forma especial. Queira sim. porque nós, às vezes, não somos tratados de forma nítida, normal, típica. Humana é a palavra. Então, vamos ser acariciados pela vida, vamos ter um pouquinho de orgulho, de um tratamento especial muito gostoso, é bom, e ele é merecido quando nós temos algumas coisas que nós não temos, que é o normal. Então, eu falo aqui em nome do coletivo Mães Resistem, é um coletivo lindo e maravilhoso, eu convido vocês a participarem, essas que estão online, que eu sei que tem um monte de gente assistindo agora, esse link dessa reunião para um monte de lugar, e eu espero muito que seja gravado, porque tem muita gente doida para ouvir, eu gostaria de ouvir e reouvir cada relato aqui, é lindo. falar sobre a nossa luta, as nossas resistências, é maravilhoso demais, gente. E isso traz para a gente uma força, um gás muito maior. Falar assim, tem mais gente comigo, nós não estamos sozinhas, tem um bonde atrás, junto, e isso vai dando força. Então, eu agradeço muito, 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 muito mesmo, não tem nem, não existe superlativo capaz de falar assim, quanto que eu tenho de agradecimento de estar aqui, e eu quero que isso continue com uma porta aberta, porque tem muita coisa para ser feita, muito trabalho para ser feito. E um dia eu quero muito, quem foi que falou agora, eu esqueci o nome da pessoa, é que o ano que vem, a gente poderia estar aqui para poder ver o que foi feito. Porque se essas leis, elas são necessárias, elas são possíveis, e existe uma boa vontade, coletivo, nós estamos em uma audiência pública, não é, gente? Então, vamos forçar um pouco para poder isso acontecer de verdade, a gente está aqui o ano que vem comemorando essas leis para que tudo dê certo. Muito obrigada, é isso que eu tinha para falar. Thaís, muito importante te ouvir, acho que lembra um pouco do que a gente falou do início, que quando a gente fala de maternidade, a gente tem que fazer recortes, e a maternidade, quando a gente fala da mãe estudante, quando a gente fala da mãe estudante, mãe de crianças atípicas, achei muito, muito, muito importante ouvir seu relato mesmo, e concordo com a sua cobrança no final, porque a Assembleia, aqui a gente tem servidores muito competentes, sabe? Muito competentes, não são só os do meu gabinete que eu puxo o saco, não, mas os servidores da casa, os doutor Jean são maravilhosos, mas os servidores da casa são muito bons. E às vezes a tramitação, por um motivo ou outro, que eu ainda não entendi qual é, não acontece tão rápido quanto poderia. Então eu tenho certeza que uma audiência pública como a de hoje, com mulheres engajadas, e que vão trocar o WhatsApp, estarão em rede, cobrando a tramitação do projeto, e posteriormente a sua votação, gente, vocês vão ser parceiras nossas, parceiras do Jean, doutor Jean, parceiras minhas, parceira da Ana Paula Siqueira, parceiras do Leleco, parceiras do Ricardo, de todo mundo que passou por aqui e sinalizou que entende que a causa importa, para que as nossas vozes tenham muito mais força quando a gente falar assim, esse projeto tem que ir para o plenário, ah, foi votado, então beleza, o que o governo está fazendo? Então, para que ano que vem a gente possa estar aqui comemorando o que foi feito, se Deus quiser. A Nicole está participando, lá de Curitiba, deixou um comentário que está acompanhando e vibrando lá de Curitiba, bom demais, Nicole, obrigada. Eu queria convidar a Gabriela Bernardes Batista, queria saber se ela está com raiva de mim, porque eu demorei para chamá-la. Gabriela, me desculpa, mas eu acho que fazer audiência pública com tanta gente, com tanto conhecimento, com tanta riqueza para falar, eu só ponho o tempo de fala quando os servidores da Assembleia começam a falar assim no meu ouvido, Lohana tem que encerrar, Lohana tem que encerrar, aí eu coloco o tempo de fala, se não, a gente tem que ouvir todo mundo. Então, desculpa, demora, mas bem-vinda. Aí, gente, o pessoal da técnica, ela está online, aí se puder exibir ela ali, por favor. obrigada. Lohana, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra poder fazer parte desse momento, porque é um momento muito importante, e meu nome é Gabriela, como a Lohana já colocou, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, o Gabriel, meu filho tem 19 anos, ele tem paralisia cerebral, ele tem deficiência intelectual, e hoje a gente reside aqui em Uberlândia, eu sou assistente social, e trabalho junto com famílias, pessoas com deficiências e famílias atípicas, né, aqui a gente faz acolhimento, direcionamento, e alguns eventos também, ações na cidade, para poder trazer aí o tema da inclusão, para colocar em prática, tentar colocar em prática a inclusão. Eu queria começar a minha fala falando sobre o período gestacional. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todas as falas até o momento me representam muito, fico muito feliz de ouvir tudo que eu ouvi até aqui, então vou tentar não ser repetitiva, né, mas eu queria começar falando sobre o período gestacional, porque independente, né, de ser uma fase, da gestação ela ser planejada ou não, a gente nunca espera um filho com deficiência, nós nunca estamos preparados para ter um filho com algum tipo de deficiência. E isso, alguma deficiência ou doença rara, né, eu vou incluir a doença rara aqui na minha fala, porque está sempre presente aí também, a gente está sempre com as famílias, né, que têm doenças raras e enfrentam também muitas barreiras. Então, a gente, pensando nessa fase gestacional, eu fico muito pensativa, assim, do que a gente poderia fazer logo nesse momento, né, porque o diagnóstico da pessoa com deficiência, ele tanto pode vir nesse momento gestacional, quanto no momento do parto, ou nos primeiros meses de vida, o volta ali, né, dos quatro, seis meses, ou de forma tardia, que é nos primeiros anos de vida. E isso é um grande problema, né, por que que a gente nunca está preparado, por que que não é falado sobre isso, por que que não existe campanhas para poder falar, né, tem uma campanha que o pessoal das doenças raras fazem, que eu acho muito bacana, que eles falam que o raro pode acontecer, né, então, eu acredito que a gente queria deixar essa reflexão já a princípio, de a gente pensar o que pode ser feito, né, quais os tipos de campanha, como que o governo não pode fazer, e como que os médicos podem fazer isso no período gestacional, e que a gente vá fazendo isso de uma forma leve, porque se pode acontecer, se acontece, né, então por que que não pode ser falado sobre isso? Os tabus, eles trazem umas questões muito complicadas, assim, tem uma pessoa falando aqui no fundo, tá, gente, é o Gabriel, e aí a gente, eu fico, né, os tabus, eles trazem essas questões que a gente fica proibido de falar sobre o tema, e aí quando acontece, quando vem a deficiência, a família entra num, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma espécie de luto mesmo, né, porque você passa por aquele processo que toda, na maternidade a gente passa mesmo, que são os medos, as inseguranças, se vai dar certo, se a gente vai dar conta, mas quando vem o diagnóstico, como bem colocou a Ana Paula, da APAI, é isso mesmo, né, parece que depois que a gente, você começa a entrar numa fase de compreender o caminho, e compreender um pouco mais sobre a maternidade, aí vem o diagnóstico, né, então a família, ela passa por um baque, né, e principalmente quando ele vem de forma tardia, é uma grande questão, inclusive tem uma campanha também que fala sobre o teste do pezinho ampliado, que é muito importante, é, que ele, o governo disponibilize aí, para poder começar a fazer o teste do pezinho ampliado, porque ele traz, né, alguns diagnósticos, uma forma de trazer o diagnóstico precoce, importante. Mas por que que eu estou falando sobre a questão do diagnóstico, né, gente? É porque sempre que vem algo desconhecido, que a família atípica começa a enfrentar esses desafios, a gente começa também a sentir falta, né, das políticas públicas, como foi muito bem colocado aí, e, mas principalmente o acolhimento, a gente escuta frases assim, até hoje, né, o meu filho está com 18 anos, 19 anos, desculpa, e até hoje eu escuto narrativas das famílias de que o médico falou, deu o diagnóstico para ela de uma forma dura, né, brusca, trazendo poucas informações, é como se, ó, é isso aqui, e daqui para frente você se vira, né, então falta muito acolhimento, falta muita informação, falta acessibilidade de modo geral, né, acessibilidade não só arquitetônica, quando eu falo da acessibilidade, mas atitudinal mesmo, né, então, é, precisa avançar muito nesse sentido, e, e aí eu acredito que, com a gente trazendo aí uma lei, né, para poder trazer as campanhas sobre a maternidade atípica, a gente consegue, quem sabe, né, assim, a partir dessas discussões, a gente consegue ir avançando e trazendo essas melhorias. Aqui em Uberlândia, a gente já tem aprovado a lei para poder fazer as campanhas aí da Semana da Maternidade Atípica, então agora, um mês de maio vai ser a primeira campanha oficial, né, e a gente está, estamos ansiosas por isso, inclusive, porque a gente acredita que é a partir disso que a gente vai mesmo começar a avançar, e, eu queria aproveitar, só para finalizar, não quero prolongar muito a minha fala, mas para fazer um apelo mesmo, né, para os nossos governantes, para os governos também das cidades, né, as prefeituras, abracem essa causa, de verdade, né, de colocar em prática as políticas públicas que a gente tanto precisa, é muito duro, é muito cruel, às vezes, a gente vê o que as famílias passam para aceitar, para acessar direitos básicos, mínimos, né, de uma consulta com o neurologista que falta na rede, então, isso sobrecarrega muito a mãe, sempre, né, está sobrecarregando a mãe, eu sou mãe solo, né, eu sou mãe atípica e solo, então, tudo é, tudo sou eu, tudo sou eu, eu precisei parar um momento aqui hoje, na audiência, para buscar meu filho na escola, e voltar correndo para poder participar, e tentando ficar atento o tempo todo, porque eu não tenho ninguém para ir lá fazer isso para mim, né, e dessa forma, além dos cuidados, né, que a gente tem que ter com as nossas atividades do dia a dia, que é cuidar da casa, do lar, o básico dos cuidados com o filho, temos aí as consultas, as terapias, quando a família tem acesso às terapias, o que precisa, é uma outra questão que precisa muito melhorar, que precisa muito ampliar, não só para o autismo, a gente tem visto algumas, alguns avanços, né, na questão do autismo, muito importante, mas a gente precisa pensar na pessoa com deficiência de modo geral, precisa ser para todos, né, e equidade é isso, né, a gente entender a necessidade de cada um, e levar para cada um que ela necessita, então, eu me sinto esperançosa participando desses momentos, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar presente numa ação, num evento, numa audiência, eu sinto que, de alguma forma, a gente está fazendo um pouquinho, é sempre um pouquinho, a gente está sempre plantando uma sementinha, fazendo algo mínimo, mas dá uma esperança na gente, né, de, nossa, a gente vai avançar, tem possibilidade de a gente avançar, e eu acredito muito no diálogo, diálogo é uma ferramenta, assim, que a gente precisa aprender a utilizá-la mais, de forma mais pontual, mais direta, e ouvir, saber ouvir, o diálogo é isso, é saber falar e ouvir, para a gente poder conseguir avançar, então, acredito que é isso que eu gostaria de trazer de contribuição, e mais uma vez, agradecer, muito obrigada pelo momento, e parabenizar a Lohana, viu, Lohana, você tem feito um trabalho muito legal, teve uma mãe que falou aí que a gente se sente esperançosa tendo você, e é isso mesmo, eu também me sinto, tá? E no mais é isso, gente, muito obrigada, e um abraço para todo mundo aí. Gabriela, muito obrigada, foi muito positivo te ouvir, eu estava aqui comentando com a Scarlett pedaços da sua fala, acho que foi muito importante mesmo, eu estou muito satisfeita pela sua presença, porque a Gabriela, gente, antes da nossa audiência, quando a gente solicitou, protocolamos o projeto, ela já marcou uma chamada de vídeo com a gente, para poder dialogar, para poder saber como que podia ajudar a mobilizar, mesmo que online, então é muito importante também, ter pessoas que estão atentas, e eu sei que todas vocês estão, ao que a galera da política está fazendo para que a gente possa se engajar, possa se mobilizar, e possa reforçar essas iniciativas. O deputado, doutor Jean Freire, solicitou a fala, então eu vou passar para ele, e aí depois, eu espero de coração que a Gabriela e a Ana Lúcia também não estejam bravos comigo, pela extensão da nossa conversa, mas eu acho que não tem um minuto de fala de nenhuma das participantes que a gente teria coragem de dizer que não foi importante, ou que não valeu a pena ouvir. Imagino também que está todo mundo com fome, mas agora nós estamos nos nossos ritos finais, e eu acho que hoje está sendo uma manhã muito boa. deputada, mas talvez não sei se elas tiveram algum compromisso, não me importo não, elas não têm que sair agora não, tranquilo. Bem, alguns falam bom dia de acordo com os horários, outros falam de acordo se já almoçou ou não, como ninguém almoçou aqui ainda. Bom dia para todas e os poucos todos que estão aqui. Um prazer imenso estar aqui nessa audiência, como eu disse para vocês, eu teria uma outra reunião, fui lá rapidinho e pedi ao pessoal vocês me desculpem e marquem para a semana que vem, porque me custa muito caro o tema que estão debatendo ali, eu estou aqui hoje por vários motivos. Dizem, e é verdade, que alguns entram nessa causa por amor, outros por dor, outro pelas duas coisas. Eu estou aqui por amor e dor, estou aqui por vocês, pelo tema, por essa companheira que eu amo, a Lohana, durante a campanha eu conheci a Lohana pelos vídeos que ela fazia, que os meus filhos me mostravam, comentei com ela, e torci para que ela estivesse aqui. Quando ela entrou, ainda torci, mais ainda, que fizesse parte, e como nós somos da mesma federação, nós estaríamos no mesmo bloco, e nós somos do mesmo bloco, um bloco, democracia e luta. Então, parabéns ao povo de Divinópolis, parabéns ao povo daquela região. Fui vereador, assim como a Lohana foi, sei as dores e os amores de ser vereador, que é o primeiro local, às vezes, que as pessoas... ao lado de duas mulheres vereadoras aqui. Tem mais vereador aí? Rayane, que legal. Também fui... Mulheres, que legal. Tem algum homem vereador? E sei o que é ser vereador na cidade... Eu sou do Vale do Jequitinhonha, cidade bem menor do que Divinópolis. Conheço várias pessoas de lá da minha região que moram em Divinópolis e na região lá. Então, assim, vocês estão... Então, o povo de Divinópolis, região, essa pauta está muito bem representada aqui nessa casa por essa figura que é o amor de pessoa. Ela realmente honra. Ela dizia aqui que não é uma mãe. Ainda não é uma mãe. Mas, na política também é um jeito de cuidar das pessoas. Se mãe cuida a política, também é um jeito de cuidar das pessoas. Eu estava contando ali para a Thais, que está fazendo medicina, que tem uma história linda de superação. Eu sou médico, estou deputado, e as pessoas, às vezes, um dia uma professora me perguntou no carro por que eu estava na política e por que todo médico quer entrar na política. No interior, o médico vira prefeito, vira deputado. Aí uma percebeu assim, mas eu noto pela história dele que ele não é o médico que virou político, ele é o político que virou médico. Porque, desde a minha infância, eu participei de grupos de jovens na igreja e foi graças a um grupo de jovens que eu acabei me tornando médico. Eu era porteiro do hospital da minha cidade aos 14 anos, fui atendente de enfermagem de um padre que me ajudou a estudar, uma ex-deputada, Maria José, que foi deputada aqui nessa casa, e uma família de Belo Horizonte que me acolheu. E dessa família de Belo Horizonte, filha do meu amigo, Paulo, nasceu a Gabriela. Eu vi que tem Gabriela, aparece aqui na mesa, tem Gabriela, o filho da que está ali falando pelos um é Gabriel, Gabriel, que é enviado de Deus. E a Gabriela foi a primeira pessoa que me tocou. A Gabriela teve paralisia cerebral. Então, foi dessa família e hoje eu sou, me tornei padrinho da Gabriela, já há muitos anos, e poderia dizer que sou um padrinho atípico. Não sei se tem esse termo. Mas, no mundo da política que resolveram colocar todo mundo na mesma vala comum, porque o ideal seria que todos o típico do político deveria ser respeitar o dinheiro público, trabalhar, honrar o seu trabalho, ir até onde as pessoas estão, ou escutar as pessoas. Isso deveria ser o típico. Mas talvez a Lohana também seja uma política atípica e está fazendo esse papel tão bem aqui. Porque hoje, às vezes, e ela é prova disso, às vezes o típico é ter negação, é falar de ódio, falar de armas, às vezes o típico é isso. Às vezes é o que as pessoas se ouvem mais, ouvem falar mais, às vezes faz até mais fama. Então, às vezes, é bom a gente ser atípico também nessas pautas. Tem algum pai atípico aqui? Tem algum pai atípico? Não. Talvez trabalhando, ou talvez não existam. Porque abandonaram a sua família no momento que mais precisava. Então, talvez o pai atípico não exista. Resolveram ser típicos. Resolveram ser típicos e talvez o típico é isso. Tem uma imagem que eu amo. E sempre gostei, eu sou cirurgião geral, mas no interior a gente costuma se preparar para voltar para o interior, não sei onde você vai atuar, Thaís, está convidado a atuar no Vale de Equitinhonha. A gente tem que se preparar e fazer de tudo um pouco. Então, eu sempre fiz pré-natal, faço muitos partos, muita cesárea. Toda semana eu ando 850 quilômetros para ir para o Vale de Equitinhonha. Quando o pessoal da minha cidade sabe que eu estou lá, quando ligam para mim, tem uma colega que faz anestesia, quando ela liga eu já falo está precisando de quê? Aí, uma cesárea, algum paciente para ser operado. Então, eu fico muito feliz com a sua fala e talvez você vai ser uma médica diferenciada. Porque, infelizmente, na nossa profissão também, infelizmente, entram alguns por status, outros por questão financeira. Então, a humanizar a medicina cada dia a mais é importante. tem um ditado, uma parábola que diz que dois jovens foram para as montanhas a pedido do mestre de treinar. E tudo que o mestre perguntava, que eles perguntavam, o mestre acertava. E até um dia eles falaram o seguinte, vamos colocar uma borboleta na mão e perguntar ao mestre se está vivo ou se está morta. se ele falar que está viva, nós vamos abrir a mão, ela vai voar e ele vai errar. Se ele falar que está morta, nós vamos abrir a mão, ele vai voar e ele vai errar. Se ele falar que está viva, nós vamos apertar a mão e a borboleta vai morrer. E eles chegaram e perguntaram, mestre, nós temos uma borboleta na mão, está viva ou está morta? E ele falou, só depende de vocês. Então, até determinado ponto só depende de nós mesmos. Mas, por exemplo, talvez eu teria chegado a medicina, mas talvez não teria chegado se eu não tivesse outros ajudados. A Thais, eu fiz questão de perguntar a ela se ela tem um companheiro atípico. E ela me disse que tem um companheiro atípico. E talvez vocês não tenham um companheiro atípico. Eu fiz questão de perguntar a ela de onde ela é. E ela mora em Divinópolis, estuda na Universidade Federal de São João del Rey, que a de Divinópolis se chama Dona Lindu, que teve um filho atípico que foi presidente da República. Atípico do ponto de vista do seguinte, o normal foram nós termos presidentes que não pensavam no povo. E ele foi atípico que pensou no povo, foi um político, podemos dizer, que pensou no povo e fez a universidade. Então, por isso que é importante, por isso que é importante as políticas públicas. As políticas públicas são fundamentais. políticas como a que a colega Lohana está lutando. Eu quero dizer para vocês que nós temos aqui hoje, já há algum tempo, e eu não quero desanimar vocês do ponto de vista de será quando vai virar lei. Nós temos um projeto de lei de 2021 que dispõe sobre o direito de a pessoa com transtorno de espectro autista de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão de assistência. está desde 2021, não foi votado ainda. Nós temos um projeto de lei de 2018, que é o 5052, depois vocês podem pegar o número, para vocês irem lá e provocar por que não é votado. Institui no âmbito do Estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e da outras providências. Nós temos os 33, nós temos o 164 de 2023, esse é recente, estabelece penalidade administrativa às pessoas físicas ou jurídicas e a agentes públicos que discriminem pessoas com transtorno de aspecto autista no âmbito do Estado e das outras providências. Aí eu já quero pedir à Lohana também apoio nessas pautas, nesses projetos, com certeza, ela é assim, ela pesquisa tudo e ela vai sabendo os projetos da gente e já vai estando junto na luta com a gente. Então, isso é de fundamental importância. Eu estava dizendo para vocês, uma das pautas com as cenas que eu mais gosto nos quadros é um desenho, uma foto que eu vi de uma mulher grávida, de uma mulher amamentando o seu filho e o marido colocando comida na boca dela. essa com certeza quando estava grávida e eu sempre quando eu fazia o pré-natal eu perguntava a mulher onde está o marido? Porque, como a Lohana diz, se a pauta da mulher não deve ser situação só para mulheres discutir, no início ela começou dizendo isso e falando de nós deputados que estavam aqui, eu digo, é uma pauta da sociedade, eu digo, gestação não deveria ser só para a mulher, não deveria ser do ponto de vista o seguinte, é a família que tem que engravidar, é a família que tem que engravidar, por isso é importante que o homem vá ao pré-natal, acompanhe no pré-natal, olha, a mulher expõe o seu corpo a um risco imenso, porque é um risco imenso, a gente que é médico, vocês, e tem essa sensibilidade, vocês não imaginam como que é passar um ultrassom e ver que aquela criança tem um problema, como que é na hora de fazer uma cesárea, você lidar com uma criança que ao nascer você percebe e às vezes a mãe não teve oportunidade, a família daquela criança tivesse um exame correto, um morfológico feito corretamente, na data correta, por um bom profissional, por uma boa profissional, porque é importante que se conheça desde o início. Ontem, Lohana, me visitou uma grande amiga da minha cidade, com o filhinho dela, o Francisco, que descobriu, depois de bater aqui, bater ali, bater aqui, bater ali, descobriu que ele tinha déficit de vitamina B, e por isso apresentava crise convulsiva um atrás da outra. Ela mora a 850 quilômetros daqui, ela tem que vir e passar dois meses aqui para a criança ser assistida aqui. Então, olha como essa pauta é importantíssima. Olha como é a prova real e viva, não precisava, mas que vocês existem, e por existir, tem que ter esse olhar do governo, tem que ter esse olhar do município, da Assembleia Legislativa, dos políticos, dos homens e mulheres que estão na vida pública. Eu sou muito grato, e vou pedir aos meus assessores que eu estava em reunião com eles, desculpa, porque era reunião com eles, assessores que estão na base, pela internet, e eu falei para eles, me desculpa, eu não posso ficar aqui, porque me interessa muito o assunto que está debatendo lá embaixo. Então, eu sou muito grato a vocês, a você, Lohana, por ter me convidado, por estar aqui presente. A palavra cuidar é muito importante, e cuidar de quem cuida é mais importante ainda. e você não ainda é mãe, mas política é um dom que vem de Deus para aqueles que querem fazer o bem comum, para aqueles que querem cuidar do outro. Isso deveria ser o normal de todo homem público, de toda mulher pública, cuidar do ser humano, cuidar dessa casa comum que Deus nos deu. Então, muito obrigado, eu sou seu fã, você sabe disso, ela quando está falando, eu fico assim, porque ela realmente é um bem maior que vocês mandaram para essa casa para fazer coro com os do bem que já estão aqui. muito obrigado e contem comigo sempre. Obrigada, doutor Jean. Gente, doutor Jean já me fez chorar em plenário de emoção uma vez, hoje eu segurei, amém. Obrigada, é muito bom ter um companheiro de luta aqui na Assembleia. Tem muita gente boa e de luta aqui, viu, gente? Muita gente. Acho que é importante a gente identificar essas pessoas e se alinhar a esses mandatos. Eu queria convidar a Ana Lúcia de Oliveira, que é coordenadora estadual de articulação e atenção à pessoa com deficiência, e ela está representando também a Elisabeth Juca, que é a secretária de Estado e Desenvolvimento Social. Bem-vinda e desculpa o atraso, Ana Lúcia. Bom, boa tarde. Obrigada. Ei, Mariana! Boa tarde. Acho que é boa tarde, não é, gente? Boa tarde. Passou, passou, assim, foi tão boa a conversa, que a gente nem sabe que horas são. Foi muito boa. E eu gosto muito de participar com as mães, ouvir as mães falando. Isso também é política, gente, porque a gente, ouvindo como a Cádia, ela tem essa atribuição de articular com outras áreas, eu tenho, e a gente, a gente fala na CEDES, que nós, da coordenadoria, nós estamos mais próximas à sociedade. Então, oi? Mas, peraí, é por causa da minha bolsa aqui, da cadeira. E nós, lá da coordenadoria, a gente fala o seguinte, a gente está mais próximo do ser humano, mais próximo das reivindicações. Então, eu preciso, até articulei aqui com a minha amiga aqui, da saúde, falou que eu vou procurá-la. Então, para mim, é muito bom. Eu não fujo da raia por isso, não, gente, eu acho importante ouvir. Bom, eu queria agradecer aqui a deputada pelo convite, deputada, parabéns também pela audiência pública, agradecer aos deputados e deputadas da casa, aos vereadores presentes, aos representantes de entidades presentes, e homenageando também a minha amiga Denise, que eu já conheço há muito tempo, é a Mariana, a filha dela, que tem doença rara. Ei, Mariana, já conheço muito tempo, aprendi muito com elas. E aprendo muito. Bom, gente, eu só pedi para falar antes da Gabriela, da Gabriela, porque eu vou ter uma reunião no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência agora, sobre atos normativos, uma demanda que o Ministério Público nos enviou. Então, a gente tem que trabalhar, tem que responder e articular, se for necessário, a política pública. Bom, gente, a CAAD, como eu falei, ela tem a atribuição de articular com outros setores a política pública e monitorar também ações, programas e serviços de políticas voltadas às pessoas com deficiência. Nós temos também na CAAD, que é a coordenadora de FRACAAD, até hoje, Denise, apesar de ter mudado, a gente acostumou com a CAAD, tanto que o Compete pediu para continuar com a CAAD, com a nomenclatura, porque a sociedade já tem um conhecimento sobre essa sigla, que é a coordenadoria de política estadual da pessoa com deficiência. Então, nós temos lá a carteirinha de identificação da pessoa com autismo, em que a gente recebe também muitas demandas de mães de pessoas com deficiência, de pessoas com autismo. E essas demandas geralmente chegam assim, olha, eu não sei quais os direitos do meu filho. é sempre a maioria, 90% dessas perguntas. Eu não sei os direitos do meu filho. E eu falo, é tão amplo, nós temos a lei brasileira de inclusão, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, especificamente, o que você deseja. E a gente vê essa necessidade de fazer essa capacitação, fazer palestras também. Então, a CAAD também tem essa atribuição de fazer palestras e associações, capacitações, que nós estamos à disposição. Pode chamar. Eu só peço de falar com cinco dias de antecedência para a gente organizar tudo direitinho. Pode ter certeza. Que isso é muito importante também, fazer essa atribuição também da CAAD, fazer essa capacitação, conversar com a sociedade civil e com o governo também. E aí, gente, voltando a CIPTEA, a carteirinha de identificação da pessoa com autismo, que foi uma reivindicação de famílias com autismo através da lei Romeu-Mion. E hoje nós já emitimos mais de nove mil carteiras. E nós temos agora também, nós vamos divulgar um tutorial de como a família vai solicitar essa carteira, porque tem muitas famílias que têm dificuldades em razão de solicitar através da dao-mg.gov. Então, nós vamos fazer um tutorial, nós até divulgamos no Mineirão também, lá na televisão do Mineirão, no jogo, no último jogo que teve. Foi muito bacana, nós tivemos demandas, aumentaram as demandas em razão disso. Então, assim, há um orgulho imenso para a CAAD. E eu vi também, do outro lado, essas famílias falarem como que a carteira ajudou. Por exemplo, numa prioridade, num posto de saúde, elas apresentam a carteira com autismo, que já é bem conhecida, é bem divulgada, mas queremos divulgar mais, para que as pessoas que não tenham essa aproximação com pessoas com autismo saibam o que é essa carteira. Porque é para essas pessoas também que serve o que é o objetivo dessa carteira. Para divulgar, olha, nós temos uma pessoa com deficiência que precisa de um atendimento prioritário, que precisa de uma atenção, que precisa... Todos precisamos de respeito, mas essas pessoas têm uma especificidade, que você deve respeitar a capacidade e habilidade dessa pessoa. Então, gente, também nós, no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o COMPED, nós também discutimos bastante, tem lá representantes da sociedade, é importante as associações, gente, porque a política, ela é feita disso, gente. É direito vocês reivindicarem, é direito, e é o dever do servidor ouvi-los e poder, poder articular. E é isso que nós fazemos na CAAD. Eu gostaria de ficar aqui até o final, eu gosto, não saí, gosto de ficar até o final para ouvir, chego lá com muitas ideias, porque a sociedade é dinâmica, a sociedade não é estática, as demandas são muitas, ainda mais o número de pessoas com deficiências que nós temos. No último censo, foi mais de 45 mil pessoas com deficiência, creio que, em razão do autismo, isso aí deve ter aumentado muito mais, agora nós vamos esperar o último censo que eles vão divulgar. Então, para nós, é muito importante ouvi-los. E no conselho estadual, gente, é importante que as associações também participem. Lá você não precisa ser conselheiro para participar. Você, qualquer um, pode ouvir, participar como ouvinte do conselho. E outra coisa, lá tem representantes da sociedade civil e do governo. Nas eleições, a sociedade pode se candidatar para ser conselheira. Então, vocês poderem reivindicar isso no conselho estadual, é muito importante, essa articulação lá. É uma conversa entre sociedade civil e o governo. Eu gosto de trabalhar no conselho, porque é isso. A Denise já participou, não é, Denise? A sociedade reivindica e o conselho conversa. qual é a dificuldade, qual não é a dificuldade. Por exemplo, já me falaram aqui da demanda da saúde, de diagnóstico com pessoa com autismo. Já vou tentar, quero conversar com a associação, gente, que eu preciso de alguns levantamentos para fazer essa articulação. E é isso, gente. Assim, a gente acha, é difícil, é, mas muita coisa mudou. Eu lembro que eu, quando eu nasci, eu nasci também, eu nasci com artrite reumatória juvenil. Naquela época, ninguém sabia. Então, minha mãe ficou desamparada. Não existia nem rede de apoio, nem se falava nisso, rede de apoio. E olha o que nós temos hoje, olha como a política avançou. Claro, a gente vai, a gente tem que conquistar muito mais. Como eu falei, a sociedade é dinâmica e vamos acompanhando a sociedade. Esse é o dever do Estado, do Estado como um todo, federal, estadual e municipal. Cada um com as suas responsabilidades ali. Então, naquela época, não existia nem rede de apoio. E com um pai que falava, eu estou aqui, mas não vou cuidar, mas eu estou aqui. Não vou cuidar não, mas estou aqui. Tipo assim, você fica aí cuidando dela e, quando precisar, eu estou aqui. E hoje, gente, é assim, claro que eu não lembro quando minha mãe passou, mas eu fico vendo em cada uma de vocês o que minha mãe deve ter passado. Eu já vi minha mãe chorando escondido. Eu já vi. Quando a doença voltou com 12 anos, eu perguntava para ela, ela virava as costas. Não, nada, nada, nada. Não tem nada, não. Estou nervosa. Não é, Denise? A Denise já sabe da minha história, das nossas histórias, não é, Denise? As mães choram, viram para chorar, para ninguém descobrir. E é isso, gente. E falar que eu estou à disposição na coordenadoria da pessoa com deficiência para o que vocês precisarem. Nós estamos também com uma campanha do Abril Azul, divulgando, como eu falei, o tutorial, divulgando sobre a conscientização da pessoa com autismo na rede de direitos humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Estamos trabalhando, articulando lá também com a coordenadoria da criança e adolescente, com a coordenadoria da mulher, justamente para poder também acolher essas mães de pessoas com deficiência. Porque vocês têm toda a razão. Vocês que são os sustentos, os homens, já foi falado aqui, muitas vezes eles caem fora. Não, o filho é meu se nascer sem deficiência, com deficiência o filho é seu, é como se fosse assim. Porque, se for homem, meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser isso. De repente, tem uma deficiência, não, agora meu sonho como homem acabou. Então, precisa realmente desse acolhimento, precisa realmente dessa rede de apoio. E foi falado da rede social, que é fundamental. Eu participo de redes sociais de mães de pessoas com deficiência, e lá é fundamental que vocês troquem essa experiência de remédios, qual o melhor remédio, qual o melhor médico. Eu, como tenho artrite reumatóide, eu participo de uma rede de pessoas com artrite reumatóide. Depois da pandemia, infelizmente, eu falo que tem um ET aqui na minha perna que não sai, e os médicos não sabem. Eu já comuniquei. Gente, eu estou assim, o que eu faço? Gente, é tão importante isso. Eu me senti calma. Isso aí muitas pessoas tiveram, talvez por causa do remédio. Para a gente, assim, é um alívio, porque você pensa mil coisas, é câncer, é tumor, é isso, é aquilo. Não, calma, isso aí muitas pessoas tiveram, pode ser do remédio, pode ser da própria doença. E eu fico imaginando como vocês, mães também nessas horas, se sentem mais tranquilas quando vocês têm essa rede de apoio de outras mães. Então, gente, e também nós vamos fazer em setembro, o Setembro Verde também, campanhas para pessoas com deficiência, vamos trabalhar também com as pessoas com doenças raras, que é uma grande preocupação aqui do Brasil, que a gente tem que ter, que são pessoas, gente. Eu falo, nem se for uma pessoa com deficiência, a política tem que existir. Nem se for uma pessoa. E pode ter certeza que vamos trabalhar para isso, vamos escutá-los, também vamos responder, não é, menuncio, as dificuldades que nós temos ou não. A Denise já me conhece, sabe que eu sou muito aberta em relação a isso, não é, Denise? E eu estou com saudade de você no COPED. Então, assim, também respondo as dificuldades ou não, sou muito aberta com isso, com a sociedade. Bom, gente, no mais é isso. Queria agradecer a tua disposição, da coordenadoria. Agora eu vou ter que ir embora, mas a Denise tem meu telefone. A Denise quase me assessora, não é? Quase me assessora, deputado. Denise, pode passar, para as mães, por favor, que queiram ir. Pode passar. Pode passar para o grupo também. Gente, eu só não prometo responder na hora, porque é uma loucura, você sabe que eu já tenho duas reuniões hoje, então, assim, é uma loucura. E eu gosto, gente, é uma característica minha, cada um com as suas habilidades, com as suas capacidades, mas é uma característica minha. Se eu estou aqui, eu não gosto, apesar de eu ficar pegando o telefone toda hora, é porque eu tenho que assinar algumas notas lá, que é para hoje. Mas eu, assim, eu gosto de ouvir, de chegar a ficar atenta e ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Então, assim, geralmente, em reuniões, eu não pego o celular, não, não gosto. Porque eu sou daquela pessoa, eu não consigo fazer duas coisas, apesar de ser mulher, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu gosto de ficar focada. Então, é isso, gente. Muito obrigada, viu? E bom final aí de audiência pública para vocês. Mais uma vez, parabenizando a Lohana pela audiência, pelo tema, que é imprescindível. E que tenhamos mais audiências destas. Por favor. Obrigada, viu? Obrigada, Ana Lúcia. Boa reunião para você. Estou ganhando um presente aqui. Ai, que gracinha, gente. Mães atípicas navegam em todas as ondas que o universo lhes apresenta, pois ser mãe é se doar em todas as ondas. Olha que bonito, gente. Amei, amei, amei. Samara, obrigada, obrigada. Vou guardar. Eu tenho as esculturas do Victor todas guardadas. Gabriela, queria te convidar para usar a palavra, por favor, mas eu queria te pedir para não esquecer de dois assuntos que eu achei que foram muito importantes, até porque você está representando o secretário estadual de saúde, e a gente percebe que, quando a gente está falando do PL, do Maio Furtacor, nós estamos falando da saúde mental das nossas mulheres e mães. O que o Estado tem pensado e tem feito nesse sentido? E se você percebeu alguma perspectiva de avanço com a nossa conversa aqui hoje, algo que talvez a gente, vocês ainda não tinham se atentado e talvez cabe atentar. E a outra questão, por favor, é em relação às mães atípicas. A gente tem esse recorte para que dentro do Maio Furtacor, para que dentro das ações de prevenção da saúde mental materna, a gente tenha esse olhar especial, esse olhar específico, como a Thais falou, a gente quer olhar, não quero que meu filho tenha o olhar especial que eu tenho. Eu também quero. Então, assim, como que a gente está fazendo e o que está sendo pensado para a saúde, não só mental, o que a Scala trouxe aqui foi muito importante, mas para a saúde dessas mães atípicas também. Então, se você pudesse tentar responder um pouquinho dessas duas questões, eu ficaria muito agradecida. E desculpe a demora também. Bom, boa tarde. Bom dia. Primeiro, deputada Lohane, eu estou muito feliz e muito honrada de participar. Eu acho que foi uma manhã, está sendo uma manhã de um grande aprendizado, de muita troca. Inicialmente, só queria também me apresentar. Meu nome é Gabriela, eu sou uma mulher, eu tenho 43 anos, eu sou alta, eu tenho o meu cabelo louro, louro, castanho, ele é ondulado e ele está cortado na altura do pescoço. Eu estou usando um vestido preto, com um brinco dourado, e estou situada na posição mais à esquerda do auditório. muito prazer, muito prazer estar aqui, muito feliz também. E, voltando, esse é um momento muito importante para a gente, porque o SUS é isso, a construção do SUS, ela vai muito além do que a gente faz lá dentro dos nossos, nos nossos escritórios, dentro da cidade administrativa, pensando políticas, escrevendo normativas, escrevendo resoluções, que são pactuadas de uma forma bipartite, com a participação social. Então, participar desses momentos traz um gás, um reforço, para que a gente, nós, enquanto servidores, enquanto equipe, secretária de saúde, o que a gente precisa servir, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa se nortear. Então, para além dos dados, das evidências, que é óbvio que a gente tem que estar norteado pelas evidências, e aqui a Mábila traz muitos, desculpa, a Mábila traz, a doutora Juliana também, e é um prazer estar aqui junto com a doutora Maria Helena, que participou da construção da linha de cuidado. Então, essas evidências, elas precisam nos nortear, mas muito para além das evidências, a gente precisa desses relatos, da vivência, do concreto, do que a população passa a fazer o percurso dentro dos nossos queridos do Sistema Único de Saúde, e como que a gente pode pensar em estratégias para fortalecimento desse sistema. Bom, a gente, a deputada Lohana falou muito das redes, de estarmos em rede, e o SUS, hoje, e há algum tempo, ele vem sendo construído em redes. Então, as redes entre os pontos de atenção, entre os níveis de atenção, e rede com as pessoas que participam dessa, como profissionais de saúde, como usuários, como gestores, e é muito importante que essas redes, elas sejam sempre fortalecidas, e esse, por exemplo, é um momento de grande fortalecimento dessas redes. E nessa temática, a gente perpassa de uma forma transversal por três redes temáticas que a gente investe bastante a construção dentro do Sistema Único de Saúde. Vou iniciar pela rede, a rede cegonha, a rede materno-infantil, que é um recorte do momento da mulher, do momento de perinatal, que perpassa ali a parte de gestação, a parte do perpério, a parte da própria maternidade, principalmente no início dela. Então, a gente tem a organização dessa rede, e ela tem vários níveis de atenção. Então, a mãe, dentro do Sistema Único de Saúde, é direito que ela tenha acesso a todo o pré-natal, não só o pré-natal, com todas as condições clínicas e técnicas, mas também humanizadas, que supra as necessidades daquela gestante. E, antes disso, o planejamento, como que é esse vínculo dessa mulher, ele já deve iniciar, deve existir no âmbito da atenção primária desde a sua existência, desde esse vínculo do cuidado universal e acompanhamento integral. Então, a maioria dos casos, eles são acompanhados pela própria atenção primária mesmo. Quando há um agravamento desses casos, as gestantes são encaminhadas, ou, em um caso mais complexo, eles são encaminhados para os pontos especializados. Muitas vezes, não é no próprio município, porque a gestante reside, então, precisa de toda uma pactuação entre os municípios. Lembrando sempre, o SUS é tripartite, a gente tem componente importante federal, estadual e municipal. Então, essa gestante, ela é encaminhada para os serviços especializados, onde vai ter um olhar diferenciado diferenciado para as suas necessidades, que estão um pouco mais complexas do que na atenção primária. E aí, também, a rede de parto-nascimento, as maternidades, que vão ser referências ou para uma gestante de risco habitual, ou para uma gestante de risco. Então, trabalhar nessa articulação, desse movimento da gestante dentro dessa rede, é importante. é importante que uma mãe saiba, seja ela de risco, de alto risco ou não, que ela saiba onde vai acontecer esse parto. Então, o Estado tem que estar atuando na organização entre os gestores para definir que aquela maternidade daquele município é referência para as gestantes de risco ou risco habitual daqueles outros municípios. Então, articular é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, que a gente chama das grades de vinculação. Partindo muito da premissa, eu vou falar muita coisa aqui também da saúde por si só, partindo da premissa que a saúde mental da gestante, da mãe, ela passa muito pelo acesso à saúde, sua saúde e a saúde do seu filho. Eu considero que é um fator de proteção. Por mais que a gente esteja mergulhada em uma situação de uma deficiência, de uma doença rara, a gente ter o acesso aos serviços necessários para aquela condição, isso é um fator, não é só isso, óbvio, mas isso por si só é um fator de proteção, ter o acesso. Depois a gente aprofundou um pouco mais em relação à saúde mental. Então, tendo esses serviços, essas maternidades articuladas, com a gestante sabendo onde que é o seu serviço de parto, de referência. também, para além do parto, nos primeiros dias, existem alguns casos que o bebê precisa ficar retido, então a gente precisa ter uma organização também de um cuidado progressivo neonatal, então, a habilitação de leitos, é isso, a gente tem investido muito, ano passado, a gente investiu muito em relação ao cofinanciamento para o funcionamento desses leitos de UTI neonatal, mas vendo ali aquele momento também como um cuidado progressivo, não só o leito em si, com toda a sua tecnologia, de UTI neonatal, mas também o cuidado intermediário, o canguru, então, fortalecendo esse cuidado progressivo do neném que necessitou de uma internação por um período. As maternidades também de gestantes de alto risco são referências que precisam ter um aparato mais qualificado, mais complexo para atendimento da gestante de alto risco. Também, no ano passado, a gente teve investimento importante a deputada Ana Paula falou aqui do aleitamento materno, a conquista de mais um ponto aqui em Belo Horizonte, então, a gente investiu bastante nessa ampliação dos bancos e postos de coleta de leite humano em Minas Gerais, então, foi aberto como um chamamento mesmo para todos os municípios que tivessem instituições com capacidade de implantação de leite, entendendo aquele momento do aleitamento materno como um fator de muita proteção para a criança. Então, foi feito um chamamento para fomento da construção mesmo, reforma de bancos e postos de coleta de leite humano, bem como financiamento, um financiamento complementar desses equipamentos para ampliar e fomentar o aleitamento materno, que é um fator de proteção tão importante na infância das crianças. Bom, eu acho que, pelo tempo, eu não vou ficar aqui colocando todas as ações que a gente tem realizado em todas as redes, mas estou à disposição para colocar um pouco mais sobre essa rede materno-infantil também. Mas eu gostaria de tudo o que a gente tem feito em termos de investimento e de articulação. Temos também outras duas redes importantes. Eu vou falar um pouco da rede psicossocial. e a gente tem de atenção psicossocial, a gente tem os... Nós temos serviços de apoio, é uma rede estruturada com atenção primária, com a parte mais complexa, com a média complexidade, com a atenção hospitalar. Então, nessa pauta do sofrimento mental, da saúde mental, a gente está falando aqui das mulheres, das mães, são cidadãs, são famílias que estão contempladas para serem cuidadas também para acessarem essas redes de atenção. Então, a gente tem dentro da atenção primária todo o suporte de profissionais de saúde que fazem a promoção de saúde mental. Nos casos que necessitam, casos mais graves, casos mais complexos, existem as redes, existem os nossos CAPs, que são pontos de apoio também para casos que se agravam. A gente tem outros pontos de atenção na rede também. E é uma rede articulada, que existe toda uma estratégia de matriciamento entre os profissionais para o cuidado dessas famílias que estão, principalmente falando aqui das mulheres que estão em algum tipo de sofrimento mental. E aqui a gente fala, traz uma estatística alarmante de uma a cada quatro mulheres, a gente tem uma necessidade de uma atenção especial. E daí a gente começa a falar, vocês trouxeram dados também de suicídio, são dados que são socos no estômago da gente. E trazendo também uma outra ação importante que a gente tem investido, que é o plano de enfrentamento à mortalidade materno-infantil. E a gente fez recentemente uma reestruturação do planejamento estratégico e, dentre os objetivos principais, a redução da mortalidade materno-infantil está contemplada. E, dentre as ações desse plano de... Então, eu entendo, deputada, que a gente está em um momento estratégico também, porque esse objetivo foi elencado como um dos objetivos estratégicos para o nosso sistema de saúde. E eu acho que essa temática vai muito de encontro quando a gente fala, por exemplo, dos eixos desse plano. A gente tem um eixo de capacitação dos profissionais. O objetivo ali é a redução da mortalidade materno-infantil, mas a gente, antes de alcançar, ou também, além de alcançar a redução da mortalidade, a gente vai estar causando várias ações de redução de morbidade, redução de situações, e, dentre elas, a gente poderia estar falando do sofrimento mental. um dos eixos é a qualificação. E aí, quando vocês trazem, a Ana Laura traz toda a solidariedade de contribuir com o cuidado das mães, a experiência que vocês estão tendo lá na Pai de Vinópolis. Então, trazendo um pouquinho da rede de cuidados da pessoa com deficiência, que seria a terceira rede a ser comentada aqui, eu tenho total, nós temos total interesse de entender melhor essa experiência, e, dentro dessa posição lá da gestão dessa rede de cuidado, que a gente tem interface com todos os outros, todas as outras APAIs que compõem a rede, eu acredito que seja uma ótima alternativa a gente compartilhar essas ações e dar luz a elas para que outras instituições que fazem esse atendimento, a pessoa com deficiência, e nesse segmento específico da deficiência intelectual e autismo, que possam se inspirar e a gente pensar em alguma forma, e todas as outras formas de capacitação, porque o que a gente quer, a Scarlett, é que os profissionais, de uma forma geral, estejam como essa ginecologista que te atendeu, que eles estejam sensibilizados, e, para além de sensibilização, eles estejam capacitados, estejam ali, com conhecimento científico, com conhecimento humanizado, para olhar para essa gestante, para essa mãe, de uma forma integral, como o SUS tem que ser, uma das nossas premissas do SUS é a integralidade, é o cuidado universal, é o cuidado, é a equidade, trazer a equidade, então, é isso que a gente precisa fortalecer. Bom, falando mais um pouco, então, eu falei um pouco da rede psicossocial, e a gente entende que é uma rede que tem os equipamentos necessários para acolher as mães e gestantes, mas, falando aqui principalmente das mães atípicas, que estão em sofrimento mental, e, só que, talvez, não talvez, mas, com certeza, a gente precisa investir de dar luz a essa temática. Então, se a gente tem profissionais da psicologia, para além da psicologia, de equipe multiprofissional na atenção primária, temos, o Estado tem, inclusive, cofinanciado essas equipes, colocado dentro do financiamento tripartítico, tem sido direcionado um dinheiro, um recurso importante para essas equipes de atenção primária, mas elas, essas equipes estão atentas a essa temática? Elas estão capacitadas? Esses protocolos de rastreio que vocês estão citando, essas estratégias de identificação, para além de um curso de capacitação, qual seriam as estratégias para a gente incluir essas ações de rastreio, essa atenção como rotina dos profissionais. Tem aquelas cinco dias, cinco ações, em todo município que ainda usa essa expressão, mas é previsto que o bebê e a mãe retornem na unidade básica de saúde ali próximo aos quinto dia de vida. São várias ações que são feitas, então é preciso que tenha também uma atenção à saúde mental dessa mãe, no caso, ali no puerpério. Então, eu me sinto muito feliz de estar nesse momento nessa discussão, porque é um momento de aprendizado e de construção. Como que a gente utiliza os equipamentos que a gente já tem, com os recursos que a gente já tem, ou, eventualmente, como que a gente amplia também esses recursos e equipamentos, mas utilizar eles de forma mais qualificada, mais otimizada e assertiva, falando aqui principalmente nessa pauta. Para além um pouco da, já finalizando, então, deputada Lohana, eu entendo que a gente tem, eu acho que é uma campanha maravilhosa, eu acho que a gente tem, ela tem oportunidades de frutificar muito dentro das ações dentro da Secretaria de Estado de Saúde, que a gente precisa, foi ótimo estar aqui, foi um aprendizado importante, com certeza eu vou chegar lá para os meus pares, bem sensibilizada e fortalecida por vocês, por todos os relatos que eu ouvi, e eu acredito que a proposta é que a gente tenha espaços de construção, e eu quero colocar a Secretaria de Estado de Saúde à disposição para que, a partir das estruturas que a gente já tem, ou a gente utilizar essas estruturas que a gente já tem, qualificando e fortalecendo, mas também avaliando a necessidade de ampliação. Gabriela, muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição, pelas perspectivas que você trouxe para a gente, dos planos que já são executados hoje em relação à saúde materna e infantil. Eu acho que é importante a gente estar atualizado, até para que todo mundo saiba direitinho quais são os seus direitos. Às vezes, já tem coisa segurada para a gente que a gente nem sabe. Então, eu acho que isso é muito importante. Vocês vão receber alguns requerimentos nossos. Eu ia fazer a leitura deles aqui, mas como a gente está, agora sim, com a equipe me avisando que eu preciso encerrar, eu vou abrir para a fala de quem está aqui participando na plateia. Mas eu queria pedir, gente, duas coisas. A primeira é que a fala fosse ali no microfone, aí se apresenta, fala aqui qual é o seu nome, de qual associação você é e pedir para que fosse um pouquinho rápido, por favor, a gente tentasse falar até em cinco minutos, porque às 14 horas eu e o doutor Jean, nós temos a reunião ordinária aqui da Assembleia e eu já tinha uma reunião 13h30 que eu já estou atrasada para ela. Então, se vocês puderem, por favor, quem quiser fazer o uso da palavra, virem aqui para o microfone e se apresentar e falar um pouquinho, vai ser um prazer ouvi-las. Boa tarde a todos. Meu nome é Érica, eu sou mãe de autista, meu filho tem quatro anos de idade. Eu faço parte do grupo Unidas pelo Autismo em Belo Horizonte. Eu soube hoje que tem também lá em Divinópolis. Eu estudei na Unipac de Bom Despacho, trabalhei no Hemominas de Divinópolis. Conheço toda a região, conheço Martim Campos de Divinópolis, toda a região ali e estou feliz com isso. Rapidamente, eu quero fazer minha audiodescrição e não sei se tem alguém acompanhando que tenha deficiência visual. Sou uma mulher branca de 40 anos de idade. Tenho os cabelos cacheados, hoje está preso. Uso um óculos que está mais no cabelo do que no rosto. Estou usando uma camisa que para mim é muito importante. É uma família de leões com leãozinho autista. Porque é assim que a gente se sente. Esses somos nós. Eu quero trazer aqui uma fala, e eu insisti muito com a Lohana e com a assessora dela para falar, porque tem coisas que eu julgo ser muito importantes. qual de nós aqui nunca ouvimos dizer a parábola lá da historinha da máscara e do avião? Que a aeromoça faz a demonstração que para você colocar na criança, você precisa primeiro colocar em você. Quero dizer que o cuidador atípico não tem mão para colocar nele. Se não tiver alguém do lado que vai olhar para o cuidador atípico e vai colocar a máscara nele, ninguém vai colocar. Porque ele vai colocar na criança, ele vai colocar no atípico, ele vai colocar naquele que ele cuida e vai ficar lá segurando a dele. Mas em nele mesmo ele não vai colocar. Isso me custa muito, porque isso também é para mim. Eu esqueci seu nome, Scarlett. falou de estar limpinha. Vai fazer cinco anos que eu não vou limpinha para o médico para fazer o meu autoexame, o meu exame. Esse ano, eu consegui tirar o coque da maternidade, porque eu ia para todos os lugares com o meu cabelo com o coque, porque eu não lembrava quando tinha sido a última vez que eu lavei o cabelo. E é a realidade de muitas aqui. aqui hoje eu sei de duas irmãs atípicas, que é a amiga de Martinho Campos, que eu não lembro o nome, e a Denise, que são responsáveis por atípicos que não são filhos, são irmãos. Não dá para pensar no cuidado só para a maternidade, porque a gente faz com muito amor, mas existem cuidadores. Eu faço parte hoje da CADA, que é a Comissão de Associações de Direitos de Defesa dos Autistas. Nós elaboramos para Belo Horizonte uma pesquisa que nós tivemos uma amostra de 504 pessoas relacionadas ao atendimento integral à saúde do autista e da sua família. Graças a Deus, quando perguntamos quem é o cuidador principal, nós temos pais, nós temos irmãos, nós temos avós, nós temos avôs e temos pessoas que nem são da família como cuidador principal. Então, eu quero levantar essa pauta não só para a mãe, mas para o cuidador. Quando eu mandei mensagem para a Lohana e mandei mensagem também para a assessora dela, eu falei, olha, não pode ser só para a mãe, precisa ser para o cuidador. Eu quero apelar para vocês para que seja para o cuidador. Eu sou mãe atípica. Eu tenho um pai atípico em casa, doutor Jean. Eu tenho um pai que não está aqui hoje porque está trabalhando, mas que já esteve com o meu filho para mim. Eu não tenho acesso a uma rede de apoio nem paga nem gratuita. Eu não tenho paga porque hoje eu não tenho condições. Quando me perguntaram qual é a minha profissão, aqui hoje eu respondi mãe. E é assim que eu respondo com muito orgulho em todos os lugares que eu vou. Porque essa é a função que eu escolhi abraçar com muito amor. Nós organizamos alguns fóruns aqui em Belo Horizonte para falar sobre o autismo. Vai acontecer um agora dia 18 de abril. vai ser online também. Vou passar para vocês. Já peguei o contato. Vai ser online também. É muito importante. E aí, nesses fóruns, nós falamos sobre equidade. Eu quero deixar para vocês o que o meu filho de quatro anos entendeu aqui nessa casa numa assembleia, numa audiência pública também sobre equidade. Meu filho viu este elevador e a escadinha e perguntou para mim, mamãe, para que aquela caixa cinza? Eu respondi para ele assim, filho, é para aquela pessoa ali que é cadeirante, que usa cadeira de rodas e não consegue subir a escada, conseguir chegar lá em cima na mesa. Ele, olha, mamãe, que legal, ela não precisa ser carregada no colo. Isso é equidade. É assim que a gente quer ser tratado. É imposição de sermos colocados com igualdade. a Ana Lúcia que foi embora, ela pôde subir e descer sem passar por nenhum tipo de constrangimento. Quando foi levantado sobre a escola aqui, eu tenho gravado da diretora da escola onde o meu filho estudava que ela não fez a inclusão dele, porque o nível de suporte dele é baixo. Isso é irreal. Sabe quando que o meu filho voltou para aquela escola? Não voltou mais. porque ele não precisa ficar num lugar onde ele não é aceito, acolhido e bem tratado. Eu quero dizer para vocês que isso não é só comigo. Eu quero dizer para vocês que estão na mesa que não conhecem completamente essa realidade e agradecer pelo espaço, mas dizer, olha, não é só comigo. Eu falo agora em nome de uma outra mãe que me autorizou a dizer que o governo do Estado cortou dela a redução da carga horária de trabalho, porque a filha dela, que é autista e precisa de um acompanhamento de 30 horas semanais de terapias, cortou dela a redução do horário de trabalho e ela é concursada. Há seis meses atrás ela tinha, agora para renovar foi cortado. Como que ela trabalha e leva a filha para as terapias? Isso é uma pergunta que eu quero trazer para vocês do governo, porque a gente precisa do apoio de vocês para resolver. Nós lutamos muito. Uma sugestão, e eu gostaria que você colocasse nesses encaminhamentos, porque eu sei que todas que estão atípicas aqui vão concordar comigo, Lohano, é que na equipe complementar de saúde mental tem dois psicólogos. Enquanto o atípico está sendo atendido, o cuidador está sendo atendido em paralelo, porque a gente não deixa de levar o atípico para nos levar. Esperando o nada. O nada. Está fazendo algo para nós. Isso é uma proposta que nasceu de um coletivo. Isso é uma proposta que nasceu do coletivo. Foi apresentado no Fórum de Venda Nova, que é uma regional daqui de Belo Horizonte, para quem não conhece, no dia 23 de fevereiro, um recorte de uma pesquisa elaborada por mim com o apoio das associações que eu faço parte, onde nós tivemos 72 respostas e em Venda Nova inteiro com relação a essa amostra de pesquisa, não tem psiquiatra para atender. Isso é uma realidade. Isso é em Belo Horizonte. Imagino eu como está no interior. eu insisti muito para essa fala, insisti mesmo, e abri esses trabalhos aqui, mas não porque eu não quero representar a mim. Hoje eu luto com o plano de saúde, eu luto com o SUS, eu luto com as forças e as armas que eu tenho. E estou aqui representando, unidas pelo autismo de Belo Horizonte, o mundinho azul, onde tem a Rita, que é fundadora aqui em Belo Horizonte, de um movimento que se chama Cuidar de Quem Cuida, que é de dar espaço. A Rita hoje está em São Paulo, mas eu sou semente dela aqui. Existem outras que são semente dela aqui. E não posso deixar de falar dela. São dois grupos extremamente importantes no suporte que, às vezes, o serviço público e a saúde pública não estão nos dando. Então, assim, eu quero trazer para vocês isso, que o cuidado não pode ser só para a maternidade e não só para a maternidade atípica. mas que o olhar para o atípico tem que garantir posição de igualdade, tem que garantir a equidade. Não é porque nós somos diferentes, não. Não é porque nós queremos ser melhores do que ninguém, mas é porque a nossa realidade é muito diferente da dos outros. É muito. A gente não consegue simplesmente sair de um serviço e ir para uma consulta nossa. até porque a gente já faltou muito, como disse a Thaís, ou numa faculdade ou num trabalho por causa dos nossos filhos. Então, se a gente conseguir casar isso, vai ser muito importante. Esse trabalho, a senhora que está representando a Secretaria de Saúde do Estado, eu queria que a senhora levasse e olhasse isso com muito carinho, que pensasse em algo que desse para trabalhar o atípico e a sua mãe junto, o atípico e o seu cuidador junto. Porque olhar só para a mãe vai ser pouco nessa nesta vincigenação, nesse tutti-frutti que a gente tem de realidades e famílias. E a maior parte que está aqui hoje, posso garantir que se a Thaís está aqui com os três meninos dela, é porque ela não tem uma rede de apoio nem paga nem por amor, digamos assim. E não é porque não somos amados, mas é porque todos precisam garantir os seus trabalhos e muitas de nós já abrimos mão disso. Eu abri mão da minha carreira e não me arrependo. Eu não me arrependo, eu quero deixar isso muito claro. Eu sou mãe com muito orgulho porque eu escolhi ser e vou cuidar do meu filho assim. Não me arrependo de abrir mão da minha carreira, mas eu também não vou deixar de lutar pelo direito do meu filho e dos nossos. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que esse cuidado conosco, ele precisa ser em conjunto, porque se ele for individualizado, nós não vamos priorizar, porque ninguém está colocando a máscara em nós. A gente precisa de alguém que coloque. Obrigada. Érica, muito obrigada pela sua fala. Eu tive que sair para ir ao banheiro, mas a minha assessora me informou o que você falou. Nós temos requerimentos nesse sentido aqui, eu ia ler todos eles para vocês. Eu esqueci seu nome. Rosilene. Só queria te dizer o seguinte, gente, nós realmente vamos precisar encerrar. Então, nós só vamos conseguir ouvir a Rosilene, porque às 14, então, daqui a 10 minutos, nós temos outra audiência aqui marcada, uma audiência da Comissão de Direitos Humanos. E, por mim, nós ficaríamos aqui a tarde toda, mas realmente, por uma questão de espaço, a gente vai precisar encerrar. Então, eu peço que todo mundo entenda, por favor, todas as notas tecgráficas, que é a redação de tudo que foi falado aqui, foi anotado, nós vamos encaminhar ao governo e, através da nossa rede, nós vamos mandar para todos vocês todos os requerimentos feitos hoje por consequência dessa audiência. Para que vocês saibam, o governo é obrigado a nos responder, então, nós teremos resposta de tudo. Está bom? Pode falar, Rosilene, desculpa. sou uma mulher negra, estou vestida de vermelho hoje, estatura baixa, cabelos pretos ao ombro, e sou Rosilene Bandeira, de Conselheiro Lafayette, presidente do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, e mãe da Aila, de nove anos, com síndrome de Down. O diagnóstico da Aila veio com um mês de nascença. Por quê? Por ser negra. Porque a criança com síndrome de Down negra, ela não tem as características da criança com síndrome de Down branquinha, dos cabelos lisinhos, tudo. Aila nasceu com os olhinhos puxadinhos, mas o cabelo cachadinho, e aí não foi diagnosticada no momento do nascimento dela. Poderia ter perdido a minha filha naquele momento, porque os primeiros exames não foram feitos, nem coração, nem pulmão, e nada disso. Então, quando eu cheguei no médico numa primeira consulta, com um mês, o médico virou para mim e meu filho, que é o mais velho, e falou comigo assim, mãe, a sua filha tem síndrome de Down, pode ser que ela ande, pode ser que ela fala, pode ser que ela cante, pode ser que ela namore, que ela se case, ou pode ser que ela não faça nada disso, vai depender de você. Nesse momento, eu recebi uma capa, um escudo, uma coroa, e me transformei nas vozes deles, na super. Que super eu não sei nada, porque hoje que caiu isso tudo aí por terra, porque não é bonito nada, a síndrome de Down não é tudo bonitinho igual passa na televisão, é tudo aquilo e mais difícil. Me pus, me cheguei numa cidade sem neurologista, sem neuropediatra, sem nada que poderia me oferecer para minha filha. Comecei o tratamento pelo plano de saúde, porque eu estava trabalhando na época como homologadora sindical, mas quando eu voltei ao serviço, eu tive que pedir a minha carta de dispensa, o qual eu saí do serviço que eu pertencia. Meu marido teve que trabalhar duro, e ir para uma empresa de mineração por causa do plano de saúde, porque sem um plano de saúde, como a gente faria? Um dia, saindo de uma clínica particular do plano de saúde, encontrei uma mãe que me falou assim, conheça a pai, leve a sua filha para a pai, e sua aila com três meses. Entrei para a pai, chegando na pai, conheci todo aquele tratamento, entrei para a diretoria da pai, virei vice-presidente da pai, e quando eu vi que aquilo ali, para mim, ainda não era, era pouco, entrei para o grupo Empurra essa causa, entrei para o grupo Monade, e virei a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque a gente precisa de luta. O Leleco falou, me citou ali, pela política, botei meu nome como candidata, na primeira coisa que uma pessoa me falou, quando eu falei que eu seria candidata, a pessoa falou assim, você não pode. Por que eu não posso? Porque você tem sua filha com deficiência, você vai ter tempo de ser vereadora? Você vai ter tempo de fazer a sua campanha? Não, não vou ter tempo, não, mas eu vou fazer isso mesmo. E porque a gente é assim, a gente é mãe atípica, mesmo que a gente não tenha tempo, a gente vai estar aqui. E venho aqui hoje, como uma mulher negra, mãe de uma criança com síndrome de Down negra, dizer para vocês, nós não somos invisíveis, a gente existe. Essa é a minha palavra de hoje, e um grande abraço a cada uma de vocês. Obrigada, Lohana, pelo tempo da gente aqui. agradeço o Leleco, não está aqui agora, mas eu sei que está lá no gabinete ouvindo. Tenho muito orgulho de fazer parte do mandato do Leleco Pimentel, por saber a hora que eu cheguei aqui e receber o abraço dele e saber que ele estava aqui. Porque eu sei que a gente está muito bem representado, com todos os deputados dessa, dos nomezinhos que estavam ali, e os outros que apareceram ali também, que a gente viu. Então, um grande abraço a todas as mães, e aquele cheiro que eu gosto de falar com vocês, um cheiro bem gostoso. Pessoal, a vereadora Damiris solicitou a palavra para as considerações finais dela. Então, Damiris, à vontade. À vontade, sim. À vontade, bem rápido. Deputada, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência por essa abertura de audiência pública, tanto as mães atípicas quanto as mães que lutam pela saúde mental. Como nós duas mencionamos, nós não estamos aqui apropriando de uma bandeira, nós estamos lutando por várias mães, principalmente nós não sabemos se vamos ou não ser mães, mas eu queria fazer justiça, como eu disse para a senhora, que eu tenho uma mãe atípica, eu tenho uma mãe com deficiência. E, para mim, é até muito emocionante dizer isso, porque ela, para mim, é o meu maior orgulho de vida. E, da mesma forma que eu sei que os filhos de vocês também são esses orgulhos. Então, eu acredito que ela até está assistindo a gente, que ela não me perde de nada. Eu queria dizer, mãe, o quanto eu te amo. E o quanto a senhora me faz ser uma mulher mais forte para lutar por tantas mulheres aqui. E hoje eu segurei e choro aqui, chorei com tantas mães, e eu choro pela minha, porque ela é uma mulher que me traz muito orgulho de vida. E que bom que hoje a gente está podendo lutar todos os dias aqui, que bom que nós temos a sensibilidade de lutar. E é isso que a gente precisa. A gente trouxe esse projeto para a Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, Lohana trouxe esse projeto para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nossa companheira, que o deputado aqui ao seu lado disse, deputado não, a sua colega disse, que você nos traz esperança, a nossa amiga Duda Salaberti traz esse verbo para a gente esperançar, que também levou esse projeto a nível federal do Maio Furtacor. E nós estamos juntas nessa luta para tornar, de fato, esse mundo melhor, mais inclusivo, justo, sensível e humanitário, que é o que nós precisamos. Obrigada. Ah, e uma última frase, nós vamos sim mulherar o mundo, tornar esse mundo melhor. Gente, eu quero agradecer e parabenizar a todos os envolvidos aqui hoje, todas as mulheres e homens principalmente as mulheres de luta que estavam aqui hoje, os organizadores do movimento do Maio Furtacor, todas as associações presentes aqui hoje. A gente quer agradecer a Associação das Mães Unidas pela Pessoa com Deficiência, o Centro Especializado Unidos pelo Autismo, ONG Céu Azul, a PAI de todas as cidades, eu deixo meu abraço especial para os Divinópolis, o movimento Empurra Essa Causa, representado de Uberlândia aqui com a Gabriela, mas de todas as cidades, a APAMAC, Associação de Pais e Amigos, dos Autistas de Martinho Campos, e quero agradecer também a AMA, que esteve representada através da sua ex-diretora, a Maria Helena, e deixar a todos vocês a certeza que aqui tem pessoas muito sérias e que nada que foi falado aqui vai ficar sem encaminhamento. Terá encaminhamento, vocês receberão esse encaminhamento, só não vai ter o detalhamento dele agora, porque eu acho que se eu demorar mais um minuto, eu vou ser tirada daqui. Então, muito obrigada por todas terem vindo, eu queria convidar vocês para uma foto aqui embaixo, mas eu só tenho que fazer a formalidade do encerramento. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, online e presencialmente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada e parabéns a todas vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.